e pedimos paciência a todos os conselheiros estão tentando conexão aí no nosso canal do falo oficial do youtube e aí 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 Obrigado. Está conseguindo, Thiago? Ah, perfeito. Estou com a informação aqui de que já entrou na página do canal do FAO Oficial. Perfeito. Já estamos ao vivo aí. Já vou mandar o canal, se vocês quiserem transmitir para os companheiros. Já estamos no ar. Bom dia a todos vocês. Canal do FAO Oficial já ativado. Podemos começar as nossas atividades já. Eu vou colar aqui embaixo o canal específico. Eu vou colar aqui embaixo o canal específico. Só que está dando retorno. Alguém está com o microfone aberto e ouvindo o canal do YouTube. Perfeito. Perfeito. Bom dia, então, a todos vocês. Vamos iniciar a nossa reunião extraordinária do Conselho Universitário. Eu queria agradecer a paciência de todos vocês. Nós tivemos aí uma série de contratempos para conseguir fazer essa reunião, já que essa reunião pelo modo não presencial é uma coisa em que a gente ainda está se acostumando. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Eu acho que agora a gente já está transmitindo oficialmente pelo canal do FAO Oficial. Se vocês quiserem passar o link, ele já está colado aí no bate-papo. Então, a convocação foi feita pela Secretaria dos Órgãos do Conselho ainda no dia 19. E houve contratempo e eu queria já me desculpar antecipadamente com os conselheiros pelo fato de que alguns dos conselheiros receberam a notificação pelo e-mail, mas o e-mail foi parar na caixa de ISPA, talvez pelo fato de que a gente ainda não esteja acostumado a mandar essas convocações nesses tempos de exceção. E é importante que, nesse minuto, a gente faça uma introdução muito rápida do mote dessa reunião. A gente colocou ainda notas compartilhadas à pauta da reunião. Em princípio, essa reunião de conselho universitário é uma reunião de análise da conjuntura do COVID-19, logicamente aí aberta para outros desenrolares. E essa reunião está sendo catalisada basicamente por conta de dois documentos que vocês receberam na convocação. Um é um documento da Andifes, que eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui para vocês. Todos vocês já o receberam. Que é esse documento da Andifes, datado de 1º de junho, que visa subsidiar uma ação coletiva das universidades com relação ao retorno às atividades, seja no presencial, seja no não presencial, quando a gente tiver condições para isso. E a Andifes, em função disso, está fazendo uma comissão, um grupo de trabalho, que deve dar diretrizes gerais de retorno para as universidades. Esse documento foi publicado no dia 1º de junho, foi enviado com cópia para todos os diretores, para todos os conselheiros. E ele visa o levantamento de informações que são necessárias, e nós temos que alimentar a Andifes, até no dia 15 de julho, com informações sobre questão de contingência, biossegurança, os cenários didáticos, pedagógicos, infraestrutura que vai ser necessária, o formato que a gente vai ter nas aulas. E isso aí vai subsidiar a elaboração de um documento que servirá de referência para as nossas ações enquanto gestores institucionais, professores, para que a gente tome as decisões nas nossas próprias universidades. De outro lado, fomos surpreendidos no dia 11 de junho pela portaria 544 do MEC com relação à extensão das atividades não presenciais até o dia 31 de dezembro. E essa portaria é uma portaria que, na verdade, não é nada inédita, porque ela é a reprodução de duas portarias anteriores, no mesmo sentido que davam prazos menores, de 30 e 60 dias, para que a gente desenvolvesse as atividades de forma não presencial. Só que, para nossa surpresa, essa portaria já estende formalmente esse período de atividades não presenciais até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o próprio MEC nessa portaria já assimila a impossibilidade do retorno às atividades presenciais até, pelo menos, essa data, pelo menos com relação às atividades acadêmicas. E é uma portaria que tem um significado muito próprio, né, de aceitar as atividades EAD, mas, ao mesmo tempo, é uma portaria que não nos alimenta com relação à infraestrutura necessária, os procedimentos necessários, à questão da acessibilidade necessária. Então, a gente acabou fazendo algumas manifestações com relação a isso, inclusive na própria página da UPAO, na imprensa, né, e o tema volta à tona, já que é uma solicitação do MEC de retorno, mas sem as condições adequadas. Então, nós solicitamos essa reunião aqui hoje, e aqui no documento que a gente chama de notas compartilhadas, a gente coloca a pauta dessa reunião, para a gente analisar essa conjuntura das atividades acadêmicas frente ao COVID, mas, antes disso, eu gostaria de discutir um pouco com vocês a situação do contexto geral com relação ao COVID, em nível global, em nível local, até pelo fato de que nós, todos aqui mesmo, nesse próprio conselho, né, somos vítimas dessa COVID, apesar de protagonistas no combate, somos vítimas da doença, inclusive perdendo alguns entes queridos, alguns companheiros queridos aqui desse mesmo conselho muito recentemente. Outra situação que eu gostaria de pautar de imediato aqui é a situação da incerteza em que vivemos. Vivemos num momento de absoluta incerteza em que não conseguimos planejar o dia seguinte, não conseguimos, eu vou pedir a gentileza para Júlio para tirar o seu som aí, obrigado, Júlio. Não conseguimos planejar o dia seguinte, não conseguimos planejar a nossa vida, a gente não sabe se vai ter lockdown, se vai ter aproxamento do isolamento social, a gente não sabe quais os órgãos que funcionam, que não funcionam em nível da sociedade, até que ponto que a população está devidamente assistida, aqueles que de alguma forma estão bem atendidos ou não, então, há muita insegurança e as coisas mudam com muita rapidez, aquilo que a gente acha que está funcionando com relação ao vírus deixa de funcionar e por aí a por aí. Estamos num momento de extrema incerteza, incerteza, então, toda e qualquer decisão que se tome com relação à nossa vida, ao nosso trabalho, é suscetível de mudanças abruptas. Isto sem contar a própria situação pessoal de cada um de nós, né, e talvez eu não seja mais habilitado para comentar isso, mas todos nós estamos pessoalmente também sofrendo na pele a questão do Covid, com os nossos entes queridos, com os nossos companheiros, as nossas pessoas próximas, e numa situação de termos que ficar trancafiados em casa, né, por vezes, né, compartilhando uma rede de internet que não é das melhores com os nossos filhos, tendo que improvisar o tempo todo o espaço para poder trabalhar em casa, que também é uma situação atípica e que acaba trazendo um elemento de incômodo muito grande. e se acoplar da situação emocional de cada um de nós, né, vamos aí para uma situação muito complexa. É tão complexa que a gente não consegue racionalizar individualmente o tamanho do buraco que essa Covid nos deixou. E, ao mesmo tempo, a universidade, sem nenhuma expectativa de orientação com relação aos nossos procedimentos da parte do MEC, estou dizendo orientação dentro do que é possível, do que é viável nessa conjuntura, mas, ao mesmo tempo, sendo cobrados o tempo todo pelo Ministério da Economia. Enquanto o MEC não solta uma portaria propositiva, aliás, estamos sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde, mas o Ministério da Economia está a todo vapor editando as suas instruções normativas, soltando as rédeas dos órgãos de controle que ficam nos policianos, como tem que fazer o tempo todo, mas sem a contrapartida das instruções de procedimento de como fazer. Então, a gente vive numa conjuntura extremamente complexa e eu tomo a liberdade de citar na pauta de vocês. A gente propôs para a doutora Raquel, que é a nossa infectologista, membro do Comitê Covid da UFAL e membro do Comitê de Crise também do Governo do Estado de Alagoas, nós convidamos a doutora Raquel para fazer uma apresentação da questão do panorama epidemiológico em nível global até chegar aqui na UFAL. Na sequência, nós solicitamos ao professor Helder para fazer um extrato das ações que foram desenvolvidas pela Universidade Federal de Alagoas nesse período especificamente relacionados ao Covid, pelo fato de que temos sido muito sobrados com relação ao papel da universidade nesse momento, como se o nosso papel fosse exclusivamente de aula presencial de cuspe e giz quando a universidade é muito mais do que isso. E parece incrível, mas temos necessidade de apresentar isso para a sociedade como sendo uma atividade extraordinária quando, na verdade, essas ações que a gente vai apresentar são ações regular, parada. Na sequência, a gente vai pedir para o professor Renato fazer a apresentação de uma proposta de planejamento institucional após o que a gente abre para os devidos debates. Então, antes de passar a palavra dentro da ordem do dia para a doutora Raquel para fazer a sua exposição, eu gostaria de pedir que todos nós, conselheiros, fizéssemos um instante de reflexão, eu creio que todos nós estamos muito engajados nessa questão do COVID e vários de nós estamos perdendo os nossos companheiros, os nossos parentes, próximos, colegas de trabalho e aqui na universidade perdemos esses dias vários companheiros, docentes, técnicos, estudantes. Eu gostaria de pedir a gentileza de todos nós aqui de fazermos individualmente um minuto de reflexão e que a gente pudesse, desse minuto de reflexão, trazer alguns bons fluidos para a nossa vida. e aí Muito obrigado. Que Deus tenha piedade de todos nós. Vou passar de imediato a doutora Raquel. Doutora Raquel, vou apresentar aqui para a senhora que está na minha conta. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, já com o título torto? Sim. Sim, está no tempo. Doutora Raquel, está com a senhora. Eu vou pedir que os demais fechem os microfones, por gentileza. E eu não estou vendo a apresentação, professor. Ah, vocês estão conseguindo enxergar a apresentação aí? Está aqui? Helder, consegue? Eu não consigo? Eu não consigo ver a apresentação, não? Não, não consigo ver. É comigo, Sra. Eu quero que você veja aqui o que a gente pode fazer, Susana. Não consigo ver a apresentação. ele já colocou na tela, ele já colocou na tela e eu não consigo ver a apresentação. Professor, o senhor já colocou na tela, não é? Já, já está no ar. Pois é, mas eu não consigo aqui ver a minha própria apresentação. Está em tela cheia, não? Está em tela cheia, sim. A senhora está com o módulo... Aqui são as novas. É, não. A senhora tem que abrir, fechar a tela. Embaixo do vídeo, a senhora consegue me ver? Consigo, estou vendo, sim. Eu estou em tela cheia ou não? Colocar em tela cheia? Não, não. A minha imagem está em tela cheia ou está um quadradinho pequeno? Está só um quadrado pequeno. Então, ele deveria estar na parte de baixo. É, mas só está rodando aqui, professor, a apresentação. Ah, então é um problema de internet. Talvez fosse melhor a Thais tentar apresentar, ou então a professora percorreu o caminho para ela mesma apresentar como apresentadora. A Thais poderia abrir... Eu posso liberar ela, né? Vou liberar. Você pode liberar ela, Thais? Mas ela não está com a apresentação daquele computador. Ah, entendi. Ela está no meu computador, professor. A apresentação. Está nesse? Ele está. Está no computador que eu estou aqui trabalhando agora. Perfeito. Então, eu vou pedir gentileza para a Thais habilitar a doutora Raquel. Ele está dizendo que tem uma falha na ativação do vídeo. Mas com a Thais habilitando a senhora, professora, a senhora vai poder agora manusear e exibir a partir do seu próprio computador. Ok. Aí vai aparecer uma quarta tela embaixo, um quarto íconezinho do lado da sua câmera. Uma quarta tela. É, um quarto íconezinho embaixo. Reinaldo, você nos ouve, por gentileza? Sim, sim. Reinaldo, pode ser da professora? A professora, que é lá, você domina muito mais essa ferramenta do que eu. Posso, sim, claro. Professora, consegue adicionar na parte, consegue visualizar a parte que tem o microfone logo abaixo da área de apresentação? Consigo, sim. Pronto. Ao lado dele tem um símbolozinho de mais. Outra opção. Ao lado, do lado esquerdo desse microfonezinho. Consegue enxergar? Não. A apresentação ainda está comigo, não está com a doutora Raquel. Então, deixa eu passar para ela aqui. A professora foi habilitada como apresentadora. Pronto. Pronto, por favor. Você compartilha a tela para todo mundo e a professora vai pedindo para você passar nos slides, já que ela tem a apresentação. Mas ela não está enxergando o que eu estava apresentando. Eu acho, viu, professor, que a gente vai continuar com o problema lá, porque como ela não visualizou a apresentação que o senhor colocou, é porque não chegou para ela, o link que ela tem lá não é suficiente para transferir. Eu acho que a gente poderia fazer uma nova tentativa, o senhor colocar a apresentação novamente, e a gente vai dar um tempo para que possa carregar no computador dela, porque estava carregando lá ainda. Ele estava girando como se estivesse carregando na tela dela. Eu vou dar uma apresentação aqui. Achou, professora? Achei. Está carregando o arquivo, viu? Perfeito. Ele carrega, depois converte. Eu estou no laptop aqui da nossa sala, mas está tudo certo aqui. Pronto. Chegou. A apresentação. Perfeito, chegou. E aí, como é que eu faço? Está para a senhora, professora. Para deixar essa apresentação de tela cheia. Já está. Já está, mas que... Já está, né? Pode apresentar. A senhora pode aumentar, eu acho. Vou aumentar aqui um pouquinho da tela. Pronto. Vocês me ouvem? Todos me ouvem? Sim. Perfeito. Pode começar, doutora Raquel. No sábado, o professor Melchior me ligou perguntando se eu estaria disponível para fazer uma apresentação para hoje sobre um panorama atualizado da pandemia COVID-19. E eu, no domingo mesmo, já tinha terminado, sabia que eu só tinha 20 minutos, então só passe a contar a partir do segundo slide. Então, vai aí o que eu preparei, professor Tonho, professor Melchior, que já conhecem a apresentação. Então, eu fiz uma linha do tempo, de janeiro a junho de 2020. Em janeiro, o Ministério da Saúde detecta que existe uma pneumonia de causa desconhecida na China e o Brasil pede informações à OMS. Na realidade, essa situação começou no início do mês de dezembro, na China, e ela só foi informada à OMS no dia 31 de dezembro. Então, em janeiro, a gente já começa a se mobilizar nesse sentido de pedir informações. Em fevereiro, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em São Paulo, no dia 26 de fevereiro. E o nosso aqui em Alagoas, nosso primeiro caso, foi confirmado no dia 8 de março. O presidente da República sanciona com a Câmara e com o Congresso a lei da quarentena. E, em março, o Ministério da Saúde reconhece que já existe a transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional. E todos os gestores devem adotar medidas que promovam distanciamento social, evitando, assim, aglomerações. É aí que está o problema, né? Porque a maioria dos gestores não conseguiu colocar essa medida de distanciamento social amplo. E é isso aí que fez com que a pandemia começasse a ter uma, digamos, uma forma de se expandir de um modo muito rápido. Em abril, o governo federal começa a liberar recursos para fortalecer a República de Saúde. Tem muita coisa que acontece em abril, mas eu coloquei em destaque algumas situações. Em maio, foi instituído o gabinete de crise para enfrentamento do Covid-19. E o colegiado deverá acontecer com o fórum entre os três entes federativos, município, estado e governo federal, para definir o monitoramento de uma epidemia que já estava sem controle e as formas de mitigação dessa pandemia. Como vocês podem ver, nós estamos chegando com muito atraso com relação à tomada de decisão do gestor federal. Porque desde fevereiro, já se sabe o primeiro caso, em março, a gente teve uma preparação estadual durante quase todo mês, desde que o primeiro caso surgiu, e nós focamos essas ações na construção de leitos de UTI, que cronicamente esses leitos já vinham em defasagem. Em junho, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul estima que nós devemos chegar a um milhão de pessoas infectadas agora em junho, e isso aí já chegou, todos vocês já observaram, e uma projeção de que o número de óbitos, ele se aproxima de 50 mil até o dia 20 do mesmo mês. Essa é uma situação que a gente já viu. Nesse final de semana, já chegamos a mais de um milhão, e já temos mais de 50 mil óbitos. Então, essas projeções que as universidades aqui representadas, por um trabalho muito bom, junto à equipe do Chrisley, do Sérgio, ele já vem fazendo projeções também estaduais, mas, infelizmente, o governo não adotou essas projeções e esses índices como um retrato da pandemia, e nem adotou a maioria das sugestões dadas. Então, nós estamos em junho, hoje, dia 23, com a pandemia ainda em ascensão. Nós temos os dados atualizados, esses dados, eles são do dia 20 de junho, porque foi o momento que eu preparei a apresentação. Nós já temos 903 óbitos aqui, e temos perto de 30 mil casos confirmados. E 27, nós ontem já fomos para 29 casos, então, nós já devemos chegar até o final de semana, ou antes, a 30 mil casos, e a mais de mil óbitos. Pessoal, a apresentação não está aparecendo no YouTube, então, o público não está conseguindo ver nada. Obrigado. O que é que eu posso fazer? Reinaldo... Isso não é comigo, né? Não, só um segundinho, doutora Raquel, por gentileza. Reinaldo, por gentileza, você sabe se a gente tem como enviar essa tela da doutora Raquel para o YouTube ou não? Estou avaliando aqui a situação, professor. Deixa eu conferir aqui. Aprende o link está funcionando. Vou confirmar aqui essa... Na apresentação ontem com o professor Mario Ricard, nós conseguimos colocar na tela do YouTube e do Instagram a apresentação. Depois eu optei só por falar, sem mostrar os dados. Mas foi conseguido ontem. Me parece uma falha no stream, professor. Ele está jogando na tela da reunião e está conseguindo colocar a apresentação em si. Mas ela pode ficar depois, não pode? Sim, de andamento. Uma apresentação. Isso, pode. A gente pode disponibilizar lá como link. Com certeza. Para que todo mundo possa... Está vendo. Só não está vendo. Pode colocar os links das apresentações que... E quando eu posso continuar? Posso continuar agora? Pode. Doutora Raquel, como a... Eu peço desculpas. Deveria ser possível visualizar. Eu não sei o que está acontecendo no streaming aí. Como está acontecendo, professor? Está sendo gravado. Depois a gente publica a gravação do vídeo com esses detalhes da apresentação. Eu acho que quem está compartilhando essa tela no YouTube é o Thiago. Eu acho que o Thiago deve pressionar o botão de apresentação para exibir. Aí eu acho que vai aparecer lá. Agora eu fiquei sem ter como passar os slides. Só um segundinho, doutora. Está certo. Está certo. Está, não. Eu espero que se veja. Está certo. Ok. Já voltou. Professor? Pois não? Como o Reinaldo mencionou, deve ser algum problema na velocidade do streaming ou o streaming não está captando a tela, não está capturando a tela do material que a professora Raquel está exibindo. Então, se o problema continuar, eu sugiro que ela continue no fluxo normal da apresentação dela. Os conselheiros estão podendo visualizar e, infelizmente, os estudantes ou as pessoas que estão assistindo, de um modo geral, não vão poder visualizar, mas podem ouvi-la. O áudio dela está sendo transmitido pelo YouTube. Então, caso não seja resolvido, eu sugiro que ela continue. A gente pode esperar um pouquinho e aí, como será armazenado, aqueles que puderem ou que tiverem interesse depois, podem acessar o inteiro T.O. da apresentação dela. Perfeito. Ou a gente pode colocar o link da apresentação em PowerPoint. Oi, professor. Eu acredito que, como é o Tiago quem está transmitindo no YouTube a tela dele, baixa ele pressionar o botão de apresentação que está ali no canto inferior direito da tela. Aí vai exibir a tela. Eu acho que é isso. Você está falando, Tiago? Será que o Tiago está ouvindo isso? Não. Não. Sim, ele já confirmou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir à doutora Raquel que gentilmente continue e depois nós, essa apresentação, ela é pública, doutora Raquel, eu posso disponibilizar ela com link. É pública, é pública. Já está no YouTube já, já está aparecendo no YouTube. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, doutora. Pode continuar, doutora. Obrigado. Então, nós temos a síndrome respiratória aguda grave confirmada aqui, porque nós temos várias nuances, né, dos casos, eles podem ser sintomáticos breves, podem ser só a síndrome gripal, mas esses dados aqui eu resolvi trazer porque confirma que o homem, as pessoas do sexo masculino, elas são quase 60% das pessoas atendidas com as síndromes mais graves. Então, nós... Isso aqui não é uma estatística estadual, isso é uma estatística mundial. O sexo feminino, por várias razões, ele é muito mais bem protegido da infecção. Não cabe aqui a gente discutir as razões, mas eu acho que a gente precisaria configurar isso como uma situação que é mundial, não é só de alagunça. Nós temos aqui, no dia 20, nós temos a frequência de casos, né, acumulados e a frequência de óbitos. Então, nós vemos uma ascensão muito grande ainda de casos e dos óbitos por dia, né, nós temos aí um acumulado. Isso sem contar que os resultados de exame ainda estão saindo com muita demora. Nós temos, talvez, essa curva, ela já até pudesse estar maior ou menor, nós não sabemos se os resultados de exames, eles fossem entregues com 24 a 48 horas. Então, eu chamo a atenção dessa situação que é muito ruim o estado, mas isso está acontecendo em todos os estados brasileiros, a maioria das vezes, só confirmar os casos no período de tanta demora, entre 10 e 15 dias. Isso tem que ser revisto, né? Nós temos aqui as taxas de incidência, nós vemos aqui que as taxas de incidência com relação ao estado de Alagoas, elas variam consideravelmente. Os municípios que começaram agora a ter casos, logicamente, têm uma taxa de incidência maior, e esses municípios aqui mais escuros, entre eles Maceora, Pirata, Marechal Deodoro, mais próximos, aqui é a capital, eles estão com a taxa de incidência bem maior. Isso é muito variável. Aqui a taxa de mortalidade, mostrando que nos municípios Maceor e outros municípios aqui não tão próximos, mais fronteiriços, nós temos uma taxa de mortalidade importante, mas eles se concentram aqui é onde tem a maior taxa, que é entre 50 mil, 50 por mil, né? A taxa de mortalidade, ela se concentra em alguns locais. Então, essa é a situação epidemiológica. Uma subida dos casos, com uma, digamos, um default, um período de muita dificuldade de a gente conseguir que os testes saiam no tempo e na hora de pelo menos 24 a 48 horas, essa lacuna, ela vai continuar, vai fazer com que a gente continue subindo muito os casos. Porque o RT-PCR, ele diz, o RT é em tempo real, só que aqui está sendo um tempo surreal, né? A gente não está conseguindo que a epidemia seja mostrada dentro de um contexto de pelo menos 24 a 48 horas. Nós temos aqui a razão da incidência, por exemplo, em Marechal de Andorio, uma incidência altíssima, porque ele seca, Satuba, e olha aqui em Alagoas. O que é que a gente precisa? O que é que o governo precisa? Analisar as razões da alta incidência nessas cidades e definir ações de combate ao coronavírus. Então, para que é que eu quero um dado como taxa de incidência por 100 mil habitantes? Eu quero esse dado para que eu possa reforçar basicamente o que é que está acontecendo, estudar e analisar o que é que está acontecendo com esses municípios e de que forma eu posso atuar como governo de Estado e como prefeitos desses municípios de uma forma mais contundente. Adianta eu ter o dado e ficar olhando para ele. Ele registra a dificuldade que as pessoas estão tendo de conter a transmissão desses municípios. E os fatores que interferem na evolução para esse óbito? Nós temos hoje perto de mil óbitos e a gente pode dizer que a deficiência do atendimento na rede básica intermediária de saúde que não foram devidamente preparados do ponto de vista de instrumentação na qualidade da assistência de exames e a gente não está conseguindo conter aqueles pacientes que não são vulneráveis e muito menos vulneráveis e a parte daí eles vão para as unidades intermediárias para as UPAs e depois para os hospitais. Então, a retaguarda nossa é a rede básica. Nós colocamos isso no documento, a Sociedade Alagoana de Infectologia colocou no documento para o Ministério Público Federal e Estadual e a gente precisava rever a forma de atendimento com nessas unidades básicas. O pessoal deveria ser treinado basicamente a cada semana, a cada mês, a cada quinzena para que a gente tivesse uma adequação e qualificação desse treinamento dessas pessoas que estão sendo treinadas. nós estamos vendo essas populações que são densamente concentradas em áreas mais pobres, sem uma triagem adequada, sem um retorno previsto, sem a questão do teleatendimento para os vulneráveis. Nós temos uma baixa testagem ainda que não permite dimensionar o real tamanho da epidemia com resultados do RT-PCR. lembrando aos senhores que o RT-PCR é o único exame que confirma o diagnóstico. Ele até pode ser usado junto com as horologias, a testagem, mas ele é o único confirmatório. Então, a gente precisa fazer chegar o RT-PCR de uma forma mais simples nessas unidades onde o atendimento está sendo maior nesses centros de triagem e principalmente onde existe aquela triagem para as síndromes respiratórias. Nós temos visto esgotamento do leito para casos graves. Segundo alguns, esses leitos já estão começando a ser liberados. Nós passamos de uma taxa de 100% ou mais pela taxa de 87%, 89%. Mas esses pacientes, eles ficam muito tempo na UTI e a gente não tem diante do governo uma possibilidade de avaliar outros indicadores, que é o que a gente só listou que o governo quisesse, que é o indicador da taxa de substituição desse leito, seja por alta, seja por óbito, e ainda da trajetória do início da doença, dos pacientes até chegar à UTI. O que foi que aconteceu nesse meio do caminho? Por que as pessoas estão chegando à UTI? Essas lacunas do atendimento têm que ser extremamente bem delimitadas para que a gente possa interferir de uma forma muito real nessas lacunas. A gente não conhece essa forma de enfrentamento da doença do Estado. E também o déficit pessoal qualificado. Para você trabalhar numa UTI, seja na UPA ou seja numa UTI para convivir, você tem que ter uma qualificação. e não é fácil você conseguir intensivistas nem equipes de fisioterapeutas de enfermagem é bastante qualificado para essa tarefa de cuidar de um paciente com COVID que não atinge somente o pulmão, que sabe-se hoje que ele atinge o cérebro, a pele, o intestino, o coração. E a gente precisa de bons clínicos para que toda essa fisiopatogenia da doença seja bem compreendida. Nós trazemos aqui a questão do laboratório, o único diagnóstico da infecção é feito pelo RT-PCR e esses testes de anticorpos eles servem para vigilância epidemiológica e ainda para uma fase de recuperação. mais o diagnóstico nós fazemos apenas pelo RT-PCR e os exames de laboratório que muitos deles poderiam estar na base do sistema eles podem promover o estadiamento para entregues no mesmo período da manhã ou da tarde ou da noite então laboratório na porta de entrada eles vão nos ajudar no prognóstico dessa vez nas UPAs e nas UTIs que são o dedímero que são a ferritina outros exames mais sofisticados e no monitoramento desses pacientes e no tratamento mais adequado certo? então essa propedeutica laboratorial ela é importantíssima mas ela não está existindo na base ela está nas UPAs e nas unidades de UTI e aqui eu queria mostrar para vocês períodos de transmissibilidade é muito importante a gente perceber que essa figura do assintomático ela pode ser leve ela pode ser grave ou ela pode estar em estado crítico mas ela existe ela existe e a gente precisa considerar então nós temos um período de exposição que vai daqui olha ele vai desse momento em que a gente entra em contato até o momento do início dos sintomas né então olha como ele leva um tempo o início dos sintomas é aqui depois do contato depois ele passa a ser ter uma transmissão elevada até vai diminuindo aqui até ele ser pouco transmissor até o sétimo dia depois ele se torna não transmissível e isso na forma leve aqui o assintomático ele é mais extenso na forma leve também mas na forma grave ele também pode ser pouco transmissor na forma crítica ele ainda pode continuar dentro das UTIs a ser um transmissor é altamente efetivo então quando é que eu faço a detecção do PCR PCR daqui ó do terceiro ao sétimo dia é quando eu faço a detecção do PCR quando eu posso começar a fazer a coleta dos anticorpos totais a partir daqui eu já posso a partir do oitavo dia eu já posso coletar a IgM tá certo mas nós não temos anticorpos diferenciados eu acredito que o Estado está lidando com anticorpos totais e quando dá positivo para a IgM também dá positivo para a IgG e você não sabe o que é que você está retratando o ideal é que esses anticorpos totais eles tivessem uma diferenciação entre IgM e IgG tá então olha quando a IgG começa ela começa aqui basicamente a partir da segunda semana de tratamento e o ponto culminante dela parece ser o décimo quarto e o décimo quinto dia então eu espero ter mostrado para vocês um pouco desses exames de quando devem ser coletados e qual a importância da gente coletar em uma fase apropriada aqui também a detecção diagnóstica com relação ao tempo nós temos aqui ele não está muito bom mas aqui é uma detecção pouco previsível nessa situação depois nós já temos aqui o PCR mesmo nessa fase ele já começa a iniciar mesmo na fase em que ainda há poucos sintomas e ele vem cair aqui o PCR na semana 6 após a doença depois a gente consegue começar a os testes aqui de o PCR os testes de IgM a gente consegue coletar aqui nesse período da doença no final da primeira semana e os testes IgG eles começam juntos e permanecem por um tempo que a gente não sabe ainda esses anticorpos aqui eles são eles acontecem como em qualquer doença infectocontagiosa só que eles não determinam uma longa digamos imunidade tá então no período assim no período sintomático nós temos quatro semanas onde ainda a gente pode ter um PCR positivo por isso que quando a gente manda voltar do 14º dia para o trabalho essa pessoa sem sintomatologia sem febre há três dias a gente recomenda que ele fique mais 15 dias em uso de máscara em casa e no trabalho nós temos aqui a sensibilidade dos testes diagnósticos essa sensibilidade ela é muito variável olha aqui o RT-PCR ele vai diminuindo ao longo do tempo e os anticorpos totais eles vão aumentando a partir de 8 a 14 semanas se a gente desdobrar ele em GM GG a gente vai ver que GM acontece de 8 a partir da oitava semana e o IGG a partir de 15 a 39 dias não vou discutir aqui sensibilidade especificidade porque não só isso seria uma aula para ser apresentada e discutida abertura da economia do retorno com sustentabilidade tanto para a economia como para a saúde a área da saúde nós diríamos que ter algumas premissas para o retorno as premissas básicas era encontrar isolar testar e cuidar de todos os casos então seria rastrear e colocar em quarentena todas as pessoas que entraram em contato com esse contato então é muito importante que a gente procure meios de fazer isso justamente o trabalho que a equipe da UFAL vem tentando colocar em todo o estado é o rastreamento de todos esses casos o isolamento e o cuidado identificar a linha do tempo que leva da infecção à recuperação por onde essa pessoa passou e eu já falei anteriormente e quais foram os percalços as dificuldades ou as facilidades para que ele chegasse da infecção à recuperação gerenciar os dados para reunir informações que preencham o maior número possível de lacunas analisar esse caso cuidar da saúde mental a curto e longo prazo dos profissionais de saúde porque eles estão quem está na linha de enfrentamento estão esgotados a gente precisa estabelecer um cuidado frequente para esses profissionais e vivemos em Alagoas uma transmissão comunitária de larga escala e os mecanismos de controle contra o coronavírus são muito precários ainda a população não está usando máscara a população não se empoderou de que ela é responsável pela própria saúde pela própria transmissão para seus familiares e para outros membros da comunidade e a gente precisa de novas abordagens contra o vírus como fruto de lições aprendidas nós poderíamos estar trabalhando muito bem a questão do teleatendimento principalmente para pessoas com a vulnerabilidade diabetes hipertensão pessoas com câncer em tratamento quimioterápico e várias vulnerabilidades fazendo teleatendimento nós precisávamos que essas pessoas voltassem as unidades com mais frequência isso não não está acontecendo de modo geral e nosso retorno é para uma abertura da economia ele é muito variável porque as taxas de transmissão ainda são muito variáveis nós temos uma taxa de transmissão aqui em Alagoas em Maceió do RRT maior do que 1 isso significa que nós não conseguimos superar ainda os 70% de isolamento nós só vamos conseguir superar quando nós tivermos em torno menor do que 1 e em torno de 0,75 então a gente precisa baixar em várias cidades essa taxa esse RRT essa taxa de transmissão e eu adiantaria dizendo que as cidades com maior taxa de incidência ela deverá ser catalogada nessa questão do encontro do isolamento da testagem e do cuidado essa é a grande sugestão que a gente como profissional da área de saúde a sociedade alagoana de infectologia ela tem como sugestão nós temos os dados estatísticos do nosso hospital eles são eu não tive tempo de colocar eles até hoje mas eles estão atualizados até a data de hoje agora de manhã e nós vemos que há um crescendo nessa taxa de casos que chegam aqui no hospital e as pessoas estão chegando de forma muito grave chegando com 8 dias com 10 dias com 12 dias quando você perdeu um tempo enorme quando eles não foram vistos adequadamente na rede básica e também quando no UPA a gente não teve condições de trabalhar esses casos nós estamos com uma taxa com uma frequência acumulada de óbitos que ela hoje já é maior eu ontem como sistema daqui foi precisou de manutenção eu não tive como atualizar aqui a situação de casos de encerramento felizmente nós temos altas 50 altas que hoje também já está maior mas temos também o número de óbitos de forma acentuada esse optuário não pode ser e nem deve ser computado para o hospital universitário porque tem pacientes chegando e morrendo esse optuário tinha que ser estudado junto ao governo do estado para ver a procedência desse paciente é aquela linha do tempo que eu acho que o governo poderia estar ajudando nisso aí nós temos todas as condições de fazer esse rastreamento internado nós temos 20 nós estamos com 14 leitos de UTI 8 de semi intensiva e 8 de enfermaria significando que as pessoas a gestão do hospital assim que assumiu foi muito proativa juntamente com todas as pessoas da UFAL que puderam ajudar na construção desses leitos novos e a ajuda na fabricação de máscaras na fabricação de álcool fabricação de aventais a UFAL foi extremamente importante nessa fase em que a pandemia se instaurou e ainda continua mas está gerando frutos de muita solidariedade dentro do hospital e mesmo fora dele né nós temos no serviço de vigilância epidemiológica isso aqui é produzido pelo pessoal da vigilância nós temos quase 100 casos em Maceió mas muitos casos vindo de municípios onde a interiorização da medicina só significa colocar um posto colocar uma equipe de atendimento e isso não é interiorização você precisa interiorizar dando condições de trabalho às pessoas que estão na porta de entrada do sistema e as condições de trabalho são raio-x são exames são inúmeras inúmeras situações em que você dá para essa equipe da rede básica e da rede intermediária um empoderamento e a compreensão do seu papel na assim na expansão ou regressão da pandemia nós temos pacientes por sexo aqui aqui o sexo feminino predomina né e aqui também é por faixa de idade reparem que ela começa aqui a partir de 50 anos e vai até os 90 anos de idade são as faixas em que predomina esses casos nós temos também o óbito nessa mesma faixa COVID e temos aqui um resumo esse resumo é do encerramento de casos com relação a colaboradores nós tivemos aqui 174 e eu acho que isso aqui já aumentou que isso é de quinta-feira né tivemos 174 colaboradores dos quais é 33% foram confirmados e mais ainda continua a investigação por causa da questão do PCR que ainda não chegou de alguns dos profissionais foram descartados 31% então dos 100% dos 174 confirmamos apenas 33% e a faixa etária maior é de 30 a 39 anos seguido da faixa de 40 a 49 e como era de se esperar o sexo feminino é está aqui no percentual enorme mais de 80% por raça cor não é não é importante isso mas a raça parda predomina e aqui o encerramento dos casos tivemos um pouco mais de 211 casos isso já está registrado né e confirmado 60% mas ainda dependemos da investigação né e numa faixa etária é que é crescente a partir dos 50 anos como a gente já colocou nós terminamos ocupando todas as áreas de hospital antes da enfermaria ser aberta da sem intensiva ser aberta e ainda hoje nós temos em vários locais de hospital porque nós é os casos de covid porque nós somos porta aberta para gestantes e para as pessoas do capô e então é é isso nós estamos terminando a apresentação mas eu percebo que vocês já terminaram por mim a apresentação eu consumi um bom tempo mas eu peço perdão mas está terminada a minha apresentação mas uma vez agradeço a Belchior e agradeço ao professor Tonho nossos slides acabam aqui eu estou saindo professora sim pois não eu já tomei a liberdade de enviar essa apresentação para a lista de todos os conselheiros do Consune e também solicitei a assessoria de comunicação da UFAL que pendurasse essa apresentação lá na página que chama para reunião do Consune acho que essa apresentação é uma apresentação extremamente importante e me permita fazer um comentário triste né infelizmente a gente tem esses dados todos na ponta da agulha mas o correspondente do resto do estado de Alagoas e do país não é assim se a gente tivesse em nível nacional as informações como nós temos do nosso hospital universitário com esse timástico do hospital universitário certamente nós teríamos dados epidemiológicos que nos permitiria fazer um planejamento muito superior né e infelizmente a gente não tem esses dados professor a EBC ela fez um boletim onde todos os hospitais estão retratados vai estar com um pouco de defasagem no boletim da EBC e a gente está prezando sempre aqui eu reconheço nessa gestão o peso da transparência da proatividade da preocupação com todos com os pacientes com os profissionais com e fazer com que essa estrutura funcione da melhor forma possível então eu estou terminando e saindo e muito feliz de que o senhor possa encaminhar esses dados para que sejam públicos obrigada a todos e se alguém tiver alguma coisa ainda para falar eu acho que eu já ultrapassei muito o meu tempo doutora Raquel a senhora extrapolou um pouco o tempo mas essas informações são cruciais a apresentação da senhora é sempre muito bem-vinda eu vou tomar liberdade de pedir para os colegas conselheiros que se tiverem alguma dúvida pontual com relação à apresentação da doutora Raquel a gente faz a gente apresenta o link dela o contato dela do zap ou do e-mail para que ela possa responder diretamente aos companheiros conselheiros certamente professor eu vou estar disponível para isso eu queria agradecer mais uma vez a doutora Raquel sempre presente com toda a sua responsabilidade no hospital universitário mas atendendo sempre ao comitê covid da UFAL e ao comitê de crise do gabinete de crise do governo do estado de Alagoas doutora Raquel sempre muito prestativa então mais uma vez doutora Raquel obrigado pela sua atenção e eu gostaria de antes de encaminhar aqui para o professor Helder doutora Raquel professor Carlos Jacinto tem uma questão aí doutora Raquel ainda ouve foi não pode falar o professor Carlos Jacinto tem uma questão aqui de como é que estão os demais procedimentos do hospital universitário por exemplo os casos de medicação de atendimento não só os casos oncológicos como é que estão funcionando é uma das questões básicas aqui professor é a dificuldade que todos os hospitais enfrentam de ter EPIs equipamento de proteção individual e coletivo é pões de qualidade não há doenças de adquirir os equipamentos de proteção sem uma boa qualificação desse medicamento dessa proteção porque nós vamos trazer uma falsa segurança profissional de que ele está usando uma máscara por exemplo que não é adequada e a gente não avisou ele então nós temos tido de parte da administração da gerência da superintendência uma facilitação na escolha desses equipamentos de proteção individual quanto a medicamentos eu não tenho histórico de de medicamentos de direito nenhum tá certo então assim a estrutura está boa medicamentos estão em quantidade que a gente pode suprir os pacientes que estão aqui aqui ou ali falta alguma coisa mas é logo reposto e quanto a questão dos equipamentos de proteção individual para proteger os profissionais nós passamos por momentos assim que a gente intercalou grandes crises pequenas crises mas hoje eu acho que está mais estável a EBC emitiu uma nota pedindo para que a gente utilizasse máscara no paciente nós ainda estamos projetando a dinâmica é dessa para atender essa solicitação da EBC para que todos usem máscara pacientes contactantes e familiares ainda está assim encaminhando essa situação mas de um modo geral eu acho que nós pacificamos muita coisa aqui dentro do hospital perfeito o professor Carlos Jacinto quer fazer uma pergunta para a senhora aí depois do professor Carlos a gente já passa para a apresentação do professor Helder professor Carlos Jacinto o professor Carlos Jacinto está nos ouvindo o professor Carlos é na acho que o professor Carlos Jacinto caiu na ausência do do professor Carlos Jacinto oi na ausência do professor Carlos Jacinto eu vou agradecer a doutora Raquel mais uma vez aqui pelo seu carinho doutora Raquel muito obrigado e de imediato já vou passar para o professor Helder fazer a sua apresentação vou pedir a gentileza que a Thais entregue a apresentação aí para o professor Helder eu que agradeço professor já estou saindo para que seja dado o acompanhamento da reunião do consumo obrigada e até outro dia obrigado professora professor Helder com a palavra professor Helder está ouvindo ele já foi habilitado viu professor como apresentador Helder você já está habilitado como apresentador Helder professor está ouvindo pronto está contigo eu estou tentando aqui não é fácil não manusear um conjunto de funcionalidades aqui só um pouquinho que eu já estou entrando tá professora Sandra bom dia bom dia professor Tonho bom dia bom dia tá aí você está me ouvindo sim professor eu já eu já botei para exibir minha apresentação está liberada a sua apresentação no entanto o que aparece para mim aqui ainda é a apresentação da professora Raquel vou tentar atualizar perfeito está carregando agora professor Vladimir não tem na fila aqui ninguém para entrar todo mundo que estava disponível já entrou na sala você me ouve bem professor só que a sua apresentação não está entrando Helder ela está abrindo aqui ainda continua a apresentação da professora Raquel Helder você pode me mandar essa apresentação por e-mail por gentileza que eu apresento eu já mandei para Thaís já mandei para Thaís quer que eu coloque o professor sim por gentileza pode fazer sua gentileza Thaís faça sim só um minuto obrigado eu vou pedir a todos os conselheiros que tenhamos muita paciência porque fazer reunião com muita gente quando a gente ainda não está muito acostumado com o sistema é sempre complexo mas são apresentações importantes aí para a gente desde já eu assinar o que essa de fato é muito importante para a gente se tornar multiplicador das informações que eu vou apresentar porque para a instituição é algo extremamente importante e decisivo para a sua legitimidade afirmação e caráter estratégico público e inclusive então perfeito pronto acho que a Thaís conseguiu habilitar e apresentar na tela aqui Thaís a medida que eu for falando eu vou solicitando que você passe por gentileza ok me ouve Thaís sim professor bom dia a todos a todas agradeço a oportunidade cumprimento o professor José Aldo Tonhollo e a professora Eliana Cavalcani e também agradeço cumprimento todos os conselheiros e conselheiras que estão me vendo nos ouvindo e dedicando seu tempo sua dedicação a esse momento tão oportuno importante para a vida da nossa instituição bom eu vou eu disponho de pouco tempo e vou tentar ser mais breve sintético claro nós estamos elaborando um plano de 100 dias dos primeiros 100 dias de gestão o plano já está pronto ele já está passando pela fase de revisão e tão logo ele fique pronto a gente compartilhará o plano o seu TO o seu conteúdo relatório né relatório perdão o relatório de gestão de 100 dias dos primeiros 100 dias esse relatório de gestão ele apresenta grande parte dele 70% 80% dele apresenta as ações voltadas ao combate da Covid porque no dia 16 de março decorridos 48 dias da atual gestão nós fomos a pelos de surpresa pela da eclosão da Covid-19 e isso gerou uma série de problemas no cotidiano da universidade mas também a universidade se mobilizou como um todo para responder de maneira satisfatória esse desafio e as soluções que a universidade pode apresentar e pode oferecer à sociedade alagoana então nós temos uma linha do tempo que destaca eu vou destacar todas as ações realizações de projetos que eu vou mencionar para vocês elas estão no escopo de uma linha do tempo do dia 16 de março ao dia 16 de junho compreende exatamente 90 dias então dentro desses 90 dias a gestão se mobilizou alinhavou uma série de ações para responder aos desafios dessa pandemia e ao compromisso de salvar vidas hoje nós tivemos uma comunicação ontem de 93 óbitos no estado de Alagoas certamente sem essas o número de óbitos seria muito maior a universidade nesse momento ela está inteira apresentada para esse só um minuto que a apresentação saiu da tela só um minuto eu vou pedir para os demais que estiverem com o microfone aberto que fechem por gentileza enquanto você procura Thais eu vou falar da linha do tempo rapidamente então nós temos uma linha do tempo que vai apresentar nos hábitos 90 dias os aspectos que a gestão realizou então nós dividimos em 14 frentes são muitas frentes eu vou falar rapidamente de cada uma dessas frentes em cada uma dessas frentes há múltiplas ações então eu sintetizei apenas uma ação ou no máximo duas estão sendo realizadas estão em curso dentro de cada uma dessas frentes a primeira frente foi constituir como o professor mencionou todos vocês vocês devem saber já já vai aparecer na tela quando a Thais a exibir foi a constituição do comitê institucional em defesa em combate ao covid-19 o comitê foi constituído ele já realizou cerca de oito ou nove reuniões e todas as reuniões vem sendo realizadas à distância desde o início de abril para preservar e proteger os seus membros esse comitê ele agiu como um catalisador de mobilização da comunidade acadêmica dos três segmentos foram muitas ações eu vou repetir isso porque a universidade ela nesse ponto está de parabéns e não se trata especificamente somente de uma ação de gestão mas toda a universidade todos os docentes professores todas as unidades acadêmicas repito a gente está elaborando um relatório de 100 dias e todas as unidades acadêmicas e os campos fora de série deram grande contribuição uma contribuição muito valiosa que projetou muito o nome da universidade no cenário alagoano no cenário regional e no cenário nacional a gente está fazendo um abuso um espadrinhamento nos sites institucionais e nos jornais regionais de diversas instituições e nós constatamos que as notícias sobre a UFAO são uma das mais destacadas por exemplo o Nordeste a UFAO é de longe a universidade que mais realizou ações nós estamos fazendo esse levantamento e mediante o rasteamento de sites de informações a gente constatou isso que o UFAO tem tido bastante destaque e grande parte desse destaque se deve a ação do comitê gestor o comitê ele traz especialistas ele debate ele produz reflexão e ele cria um norteamento por onde se deve tracejar e percorrer diante das ameaças como a professora Raquel mencionou agora há pouco ela é uma dos membros do comitê e municiou o comitê com reflexões com indicadores com posicionamentos isso ajudou por exemplo lá no comecinho a que várias unidades se mobilizassem e começassem a produção de insumos e também o comitê foi muito útil para divulgar a carta dos cientistas alagoanos no comecinho de maio uma carta muito volumosa muito eloquente na qual mais de 100 cientistas alagoanos se posicionaram contra eventuais medidas de flexibilização e recomendando a adoção do lockdown isso passou pelo comitê o comitê corroborou apoiou isso foi discutido internamente no âmbito do comitê um segundo ponto que eu posso destacar na segunda frente é a articulação institucional dentro da administração superior essa articulação tem logrado muito êxito e uma delas foi o arranjo institucional que permitiu a doação de recursos do Ministério Público do Trabalho em Alagoas do Tribunal de Justiça em Alagoas esses recursos foram doados para a UFAL foram direcionados a Fundeps cerca de 4 milhões de reais a Fundeps fez na gestão dos recursos e foram esses recursos que permitiu por exemplo que fossem produzidos insumos que fossem criados instalações específicas no hospital universitário para o atendimento da Covid-19 especialmente da unidade específica de atendimento a Covid-19 e essa unidade se destacou bastante e tem tido como a professora Raquel falou liderada pela professora Eliane e o professor Sérgio que é superintendente do hospital universitário uma ação direta para reduzir o número de mortes pela Covid-19 pode passar Thaís por gentileza então as 14 as 14 frentes que eu mencionei agora há pouco estão aí delimitadas nessa figura são muitas frentes eu não vou citá-las todas essa apresentação pode ser direcionada para os conselheiros e conselheiras e para a comunidade acadêmica de modo geral logo termine minha exposição mas são 14 frentes complementares interdependentes e elas foram alinhavadas e udidas de maneira simultânea cada uma agir de maneira simultânea com prorreitorias com unidades acadêmicas com coordenações de cursos com setores e com campos nos campos fora de série pode passar Thaís por favor bom esse é o que eu estava me referindo agora há pouco que é a carta do estudo dos 100 cientistas alagoanos que pressionou bastante o governo estadual e o governo municipal embora esses governos não tenham atendido muito mas constatou a atuação da UFAL de outurna uma atuação quanto mais a UFAL tem sido um farol de vigilância tem guiado boa parte da opinião pública na sociedade civil já já quando eu falar mencionar os indicadores de comunicação de engajamento digital vocês vão constatar isso e esse gráfico foi elaborado pelos cientistas e o comitê interno de combate monitoramento ao covid publicou isso divulgou no site da universidade mais uma vez mostrando a relevância do comitê pode passar Thaís por gentileza bom o que eu mencionei agora há pouco foi o arranjo institucional que permitiu a construção do espaço covid a instalação do espaço covid no âmbito das dependências do hospital universitário então foi uma ação coordenada pela administração central da universidade passou pela mediação também do comitê com recursos doados pelo ministério público do trabalho em Alagoas pelo tribunal de justiça de Alagoas direcionados e carregados para a fundebs e a fundebs por sua vez executou a dimensão financeira e passou recursos para o araú como a compra de insumos compra de equipamentos a instalação das enfermarias e das unidades de terapia intensiva pode passar o Wester está dando um ruído muito grande eu não sei se você está usando o microfone ou o caixa de som está dando um ruído muito grande melhorou? talvez melhor claro que é o barulho do ar-condicionado não é o ruído interno provavelmente do som do você está com algum celular perto aí? estou tirei agora melhorou obrigado professor bom essa figura demonstra que as ações de combate ao Covid exigiram da UFAL uma articulação funcional muito afinada com diversas organizações da sociedade civil de uma série de parceiros empresas que doaram insumos órgãos tribunais públicos a interlocução com a DIF enfim isso é só para mostrar que a UFAL se tornou tem se tornado um feixe de articulação institucional no âmbito da sociedade alagoana e isso contribuiu demais para o êxito das ações e para aquilo que eu mencionei que o objetivo último que é salvar vidas que o número de óbitos fossem maiores então essa articulação institucional permitiu uma série de desdobramentos de convênios de parcerias vocês vão ver a medida que eu apresento os slides e entre especificamente em cada um as frentes de ação pode passar por favor bom essa terceira frente talvez seja a frente mais destacada que vocês certamente acompanham de maneira mais frequente na imprensa foram as ações são os recursos e a capacidade de mobilização de construir 28 enfermagens específicas no hospital e 14 leitos de UTI lembrando como a professora Raquel mencionou e simultaneamente a isso o hospital continuou com sua maternidade aberta portas abertas atendendo pacientes e gestantes de alta complexidade e além disso centro de tratamento de pacientes de câncer a nossa unidade de oncologia que é o CARCOM então simultaneamente ao atendimento dos enfermos acometidos pela COVID-19 não foram poucos infelizmente alguns foram perdidos simultaneamente a esse trabalho nós também mantivemos a instituição mantegra a maternidade funcionando atendendo as parturientes e também aos pacientes acometidos de câncer então a unidade de CARCOM funcionando esses recursos foram em decorrência das articulações institucionais especialmente com dois órgãos que eu mencionei agora pouco o Tribunal de Justiça de Alagoas e o Ministério Público do Trabalho que permitiu uma ação bem efetiva de grande celeridade já em abril essa unidade estava funcionando pode passar aí estão as imagens das instalações nós temos muitas imagens o relatório que eu mencionei agora há pouco 100 dias vai trazer um conjunto de imagens revelando o empenho a capacidade e a galhardia dos profissionais de saúde no âmbito do hospital universitário como o professor Tonheulo sempre menciona e não é demais repetir de fato é uma atuação muito eficaz e abnegada pode passar por gentileza pode passar está dando um pouco de delay viu professor tudo bem sem problema obrigado enquanto entra para não ficar silencioso eu vou mencionando as outras ações para que a gente não tome muito tempo dos conselheiros para que a reunião não se estenda eu posso mencionar de cabeça sem problema uma ação muito importante que foi a ação de testagem junto ao ICBS especialmente ao laboratório de inovação farmacológica liberado pelo professor Marcelo Luzione hoje a UFAO dispõe de uma capacidade de testagem de 40 testes diários do âmbito do campus da C. Simões e uma capacidade de testagem arapiaca de 200 testes isso permite muito que a universidade contribua com LACEN diretamente com o LACEN que é o laboratório central do estado só para destacar a capacidade de testagem de uma cidade de um estado de uma região de um país é fundamental para as respostas que as políticas de saúde possam promover e salvar vidas e permitir o bem-estar dessas pessoas então nos países que alcançaram a capacidade com contingente de testagem maior como foi o caso da Alemanha e o caso da Coreia do Sul as respostas as políticas foram elaboradas com mais rapidez e celeridade que o mapeamento dos diagnosticados positivos pode ter sido feito com mais eficácia e por conseguinte o isolamento então nós contribuímos para isso a universidade que contribuiu está contribuindo é digno de nota a atuação dos colegas do ICBS em particular da coordenação do professor Marcelo que volta em meia vocês devem ter visto aparece nos noticiários da TV local e isso foi bastante importante para a imagem da instituição nós coletamos mais de 20 notícias sobre essa atuação e a UFAL contribui hoje diretamente para o fluxo de testagem que é realizado cotidianamente no laboratório de inovação farmacológica do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde do ICBS outra ação também de destaque foi a produção essa ação foi muito destacada ela está em uma frente específica e foi a ação de produção de insumos pelas unidades acadêmicas repito todas as unidades acadêmicas deram a sua colaboração nas suas devidas competências e capacidades científicas e técnicas eu vou citar apenas uma ação mas desde já todos se sintam contemplados que foi a ação coordenada pelo Instituto de Química junto com mais sete unidades o SECA a Faculdade de Farmácia a Faculdade de Nutrição liderada pela professora Valéria Malta que coordenou uma ação extraordinária para vocês terem uma ideia assim que a gente conseguir liberar os dados a gente pode ver foram produzidos mais de 7 mil litros de álcool distribuídos para hospitais distribuídos para instituições de assistência e caridade mais de 5 mil litros de álcool em gel e diversos outros insumos isso foi fundamental para o abastecimento dos insumos no hospital universitário durante todo o mês de maio durante todo o mês de abril essa produção alcançou muito destaque não teria sido realizada sem a doação das substâncias pelas empresas nós temos um alentado catálogo de imagens de fotos em que as empresas se mobilizaram doaram os recursos diuturnamente essas equipes dentro dos laboratórios do Instituto de Bioquímica e Biotecnologia produziram diversos insumos isso foi fundamental para o abastecimento de diversas instituições se eu não me engano foram 26 instituições incluindo o hospital universitário que tiveram os insumos que receberam os insumos em suas portas em seus locais de atendimento isso ajudou a salvar vidas especialmente a vida dos idosos nos lares que abrigam as pessoas idosas essa quarta venda eu já falei que foi a ação específica do LACEN está aí os 400 testes a capacidade de 400 testes realizados os 200 testes realizados em Arapiraca pode passar Thais por gentileza essas são as imagens do laboratório de inovação farmacológica que são os equipamentos que permitem a realização da testagem pode passar Thais como eu ia mencionando enquanto o delay chega até nós essas ações das unidades acadêmicas foi de grande destaque por exemplo eu posso citar rapidamente duas foi a confecção de máscaras além dessa que eu mencionei coordenada pelo ITB pelo SECA e outras unidades foi a atuação da escola técnica de arte na confecção de capotes e de máscaras foram doadas mais de 300 máscaras para os pacientes do hospital universitário feitas e confeccionadas por técnicos estudantes e professores da ETA da nossa escola técnica de arte com uma cartilha publicada pela Faculdade de Serviço Social também ajudou muito principalmente a orientar as pessoas mais vulneráveis mais pobres na obtenção do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal essa cartilha também está disponível ela também está citada no nosso relatório de 100 dias de gestão essa quinta frente que aparece para vocês ela é imprescindível ela não é tão vista às vezes na imprensa ela é mais silenciosa que é o trabalho coordenado pelo professor Renato Miranda na Projetoria de Gestão mas todas essas ações que eu mencionei as 14 frentes não teriam sido possíveis sem a captação de recursos que o professor Renato conseguiu captar com a sua equipe e a prospecção desses recursos existem dois projetos em andamento um projeto que foi captado logo no início de abril no valor de 4 milhões e 700 e por meio desse projeto foi disponibilizado recursos para compra de equipamentos estruturação de laboratórios nos três campos da universidade compra de insumos etc certamente alguns dos conselheiros representantes das unidades acadêmicas ficaram sabendo desse projeto ele foi captado na forma de TED e está sendo executado como de costume pela Fundepes e existe um segundo projeto mediante esse segundo projeto foi estruturado a partir de um edital que foi lançado uma chamada pública que foi lançada no dia 16 de abril essa chamada pública ela visava criar um banco de projetos uma carteira de projetos uma carteira de projetos institucionais nós tivemos uma resposta muito boa 28 projetos 28 unidades acadêmicas enviaram os projetos os projetos foram selecionados por uma comissão interna esses projetos foram burilados ajustados encaminhados para Brasília nós preparamos um grande projeto a partir de 28 projetos e encaminhamos para Brasília para o Ministério da Educação então existe uma carteira formada de projetos e já já certamente a gestão vai dar algum tipo de notícia e posicionamento sobre essa prospecção e essa capacitação referente a esse segundo projeto as notícias me parece que são boas são alviçareiras o professor Renato tem investido muito nessa atuação para obter mais recursos de ações da Covid para o combate da Covid-19 em Alagoas coordenados pela Universidade Federal de Alagoas então isso é importantíssimo porque é um trabalho muito técnico muito silencioso que exige muita dedicação e eu acompanho de perto o esforço do professor Renato pode passar Thais por gentileza bom essa é a sexta frente qual que eu mencionei para vocês agora há pouco enquanto o slide não era exibido são os resultados da produção vejam que foi 3.915 litros de água sanitária 3.519 litros de propicorporídeo só 6.916 litros de álcool em 70 3.195 litros de álcool em gel vejam que é um volume bastante alentado de produtos de insumos básicos e foram atendidas 25 instituições hospitalares e assistenciais entre as quais como eu mencionei muitas instituições que abrigam idosos e pessoas em grande vulnerabilidade inclusive alguns moradores em situação de lute estavam sendo abrigados em algumas dessas instituições isso vai estar estará documentado de maneira minuciosa e descritiva no relatório dos 100 primeiros dias de gestão pode passar Thais por gentileza bom essa é a sétima frente essa é uma ação de bastante destaque eu condensei em uma existem diversas ações de multiplicação de conteúdos nas redes digitais nas redes sociais digitais utilizando das novas tecnologias de comunicação da informação e o maior destaque é o projeto FAL Conectada está aí o resultado do compilamento de dados no intervalo que eu mencionei do dia 16 de março até o dia 16 de junho foram 270 horas de transmissão de conteúdos online 7.414 participantes 7.414 participantes e 50 atividades diferenciadas entre si desde webcursos webinários ciclos de debate entre outros eu mesmo coordenei um ciclo de debate específico sobre o livro que nós publicamos já já vou mencionar em parceria com a Projetória Estudantil que é o livro sobre o perfil o ebook que trata do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da UFAL então tem sido uma ação muito fecunda muito exitosa e que nos permite especialmente os docentes nos familiarizarmos com essas metodologias com essas práticas que criam alguns contratempos esse mesmo que a gente está experimentando agora dificuldade de conduzir o conteúdo de exibir o conteúdo pela mediação digital é bem diferente do que nós estamos acostumados na sala de aula da tranquilidade que a gente já manuseia isso há 10, 15, 20 anos isso exige uma certa paciência um certo cuidado um certo controle e sobretudo exige da gente que domine essas funcionalidades digitais eu mesmo aprendi bastante participei de alguns cursos no Moodle estou sempre aprendendo não tinha grande familiaridade e por conta da pandemia é um imperativo da nossa atuação didática cotidiana agora criar as competências e dominar esses recursos então o destaque nessa sétima frente vem para a ação da UFAL conectada especialmente coordenada pela servidora Vera e que junto também com o professor Williams que tem ajudado bastante divulgar os conteúdos a mobilizar intelectualmente cientificamente a comunidade acadêmica nesse período de isolamento e demanda pelo consumo de conteúdos educacionais o Brasil Alagoas e o mundo todo vive uma demanda muito acentuada pelo consumo de conteúdos educacionais e os conteúdos educacionais digitais na forma de audiovisual é impreenchido parte dessa necessidade essa sétima frente revela bastante isso no relatório existem dados mais minunciosos tabelas informações sobre essas diversas ações que foram realizadas pode passar essa oitava frente também é muito importante ela permitiu a exibição de conteúdos de arte e cultura supervisionados pela prorredoria de extensão alguns de vocês certamente ouviram falar do programa ou falar mais arte e cultura foram selecionados conteúdos e eles têm sido exibidos na forma de diversas linguagens artísticas e culturais música cinema exposições de apresentações de dança balé enfim isso ajuda muito a manter a saúde mental a manter o equilíbrio emocional porque todos os especialistas constatam que durante o período de pandemia a arte a cultura o entretenimento é de fato uma saída para permitir que as pessoas os indivíduos as famílias enfim as diversas profissões de um modo geral possam fluir os conteúdos de arte e cultura e ter uma vida digamos de menos aflição menos angústia em face das ameaças e do isolamento social e também destacar o programa de extensão foi um edital criado pela prorredoria de extensão que permitiu o recrutamento de projetos na área de extensão foram selecionados 20 projetos com bolsas específicas para as ações de extensões dirigindo o combate avançando um pouco a mão na frente ações junto com a população estudantil aqui tem um destaque que foi as ações de logística que permitiram que os estudantes da residência universitária da rua se locomovessem com segurança para as suas residências aqueles que dispunham de residências existiam 147 residentes em meados de março aproveitou que estudante providenciou financiou e permitiu que os estudantes se locomovessem permitiu que eles fossem transferidos via carro ou através do transporte aéreo ou avião para que os diversos estudantes voltassem para as suas residências porque uma vez aglomerados uma vez próxima do residencial a residência eles poderiam transmitir o vírus ou mesmo se contaminar tendo em vista que a maioria das pessoas acometidas são sintomáticas 29 estudantes permaneceram esses 29 estudantes não dispõem de condições não tem família não está pela rua nem na região nordeste nem no Brasil estão sendo assistidos diariamente em direito às refeições eles têm sido acompanhados têm sido prestados serviços de acompanhamento psicológico serviços de acompanhamento médico odontológico para aqueles que permaneceram na residência universitária a Projetória Estudantil tem acompanhado de oportunamente esses estudantes pode passar por gentileza o ruído está muito grande você tem um fone de ouvido que você possa utilizar aí vou vou botar agora professor melhorou melhorou vou pedir a sua atenção continua talvez seja o seu computador ou o microfone melhorou professor ainda tem um zumbido de fundo muito grande pode baixar um pouco o volume se caso pronto pode ser isso pode ser isso pode ser isso vou reduzir o volume tá perfeito pode retomar reduziu o volume bastante obrigado obrigado Thais obrigado do senhor aliado a essa ação de auxílio psicológico aos estudantes essa ação cuidou de publicar uma cartilha de saúde mental que ajudou também aos técnicos aos servidores os professores ela foi publicada e elaborada pelos servidores da Projetividade de Estudantia e formação de bastante destaque que ela se circulou tem sido utilizada e tem ajudado também a maniciar tratar e ajudar os estudantes sobretudo aqueles que tem um quadro mais de ansiedade de aflição e os estudantes que estão na residência universitária estão relativamente isolados e precisam desse apoio desse cuidado pode passar Thais por gentileza a décima frente a esta unicamento final é a ação de comunicação talvez essa senhora uma ação junto com as ações da hospital universitária aquela que tem maior destaque aquela que grandeou maior destaque porque como vocês vão ver os dados agora a gente tem um engajamento digital muito grande por parte da sociedade alagoana dos nossos estudantes e as nossas mídias sociais os conteúdos das nossas mídias sociais tem sido consumido pelos estudantes nas diversas ações que a universidade tem promovido na UFAL conectada nas lives na interação com o Facebook o Instagram enfim pode passar Thais que os dados estão nos próprios slides esse gráfico revela isso algum crescimento desde o início da pandemia do número de seguidores no Instagram a UFAL é uma universidade hoje que tem um dos maiores números de seguidores no Instagram que permite um engajamento um acompanhamento uma interação permanente na troca de sensações de notícias e na interlocução permanente que a universidade tem que ter tanto com seu corpo descente como com suas famílias seus pais familiares de um modo geral então nós temos valentado o número de seguidores isso cresceu bastante e é um canal hoje de bastante destaque por parte da nossa comunicação desde já para a Avenida dos colegas da comunicação porque tem sido algo muito importante imprescindível nesse momento de uso quanto mais intenso das redes sociais especialmente no Facebook do Instagram pode passar aí vejam que as interações digitais aí já se refere ao Facebook total de 445 postos mais de 96 mil interações nas diversas modalidades dúvidas e 266 é a média de interações por posto então um determinado post que revela uma determinada notícia que traz um determinado edital ou uma ação específica ele tem sido ele tem tido uma média de 200 interações por posto e isso revela que de fato a universidade está com o professor que eu sempre menciono em todas as ocasiões da oportunidade muito dinâmica muito vibrante atuando em diversas frentes mobilizando a comunidade acadêmica nós não estamos tendo aula presencial contato face a face com o estudante mas nas demais esferas nas demais áreas a mobilização de ensino intensa e isso o nosso relatório revela e essas frentes também buscam revelar e descortinar todos esses aspectos pode passar antes de falar essas são os dados gerais da visualização da expansão da visualização no YouTube que é o maior canal de streaming do mundo é um canal que alcança 2 milhões de seres humanos no planeta aproximadamente um terço da humanidade acessa esse canal é o maior canal da visual do mundo e a UFAL tem crescido por conta dessas cidades lives por conta do canal agora mesmo nós estamos utilizando esse canal diversas pessoas estamos assistindo estudantes técnicos familiares colegas professores os membros do conselho não mesmo e o nosso canal do YouTube tem tido bastante destaque e tem sido muito utilizado para acessar o parceiro está muito ruim o som a gente não está conseguindo mais entender está muito ruim é eu vou eu vou eu vou tirar o fone para ver se melhor então tá só pedir um pouco de agilidade para a gente seguir depois a tecnologia não está ajudando desculpe professor melhorou agora oi melhorou melhorou pode passar por favor bom espero que todos estejam ouvindo e estejam melhor para todos que permitam a compensação das ações nessas diversas frentes bom nós estamos caminhando para a décima primeira frente é algo muito Helder está muito ruim Helder o Reinaldo estava sugerindo agora melhorou melhorou então era o fone então era o fone não 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 tem condição não o ruído está muito forte está engabilizando o ouvido está muito ruim certo então acho melhor Helder tem mais slides aí ou não não esse teria mais teria mais uns dois slides mas eu não posso encerrar por aqui eu vou pedir a gentileza para a gente fazer o encerramento e disponibilizar essa apresentação aí e os devidos relatórios para a gente encaminhar isso para todos os conselheiros enquanto a gente vai para para a outra parte pode ser Helder? é problema nenhum sem problema nenhum perfeito eu vou mais uma vez então agradecer ao professor Helder pedir desculpa que ele não vai conseguir apresentar os últimos slides mas o som está muito ruim e ao mesmo tempo eu vou pedir a gentileza para Thais para fazer o envio desse documento para que todos os conselheiros possam ter acesso ok? obrigado professor Helder peço desculpas aí mas o som está muito ruim mesmo Helder tranquilo sem problema nenhum o registro desse relatório é extremamente importante até para a gente caracterizar o funcionamento da nossa universidade a universidade está funcionando está na ativa está a todo vapor e é fundamental que a gente tenha esse registro aqui na região do Consume até porque acho que todas as unidades vão se identificar aí nas suas ações eu vou pedir que aqueles que tiverem interesses vocês vão ter depois o acesso a essa apresentação e logo depois dessa apresentação quando a gente enviar o e-mail os dados do professor Helder vão estar disponibilizados também quem tiver interesse em saber mais dessas ações pode consultar no próprio relatório que vai ser enviado e nos links da universidade também que estão disponíveis para consulta aí no site aberto da UFAO ok? professor Helder obrigado aí peço desculpa dessa interrupção eu vou pedir a gentileza obrigado Helder eu vou pedir a gentileza para o professor Renato professor Renato professor Renato está na sala ele está na sala sim professor ele vai fazer a apresentação isso eu vou pedir a apresentação para ele por gentileza professor Renato nos ouve o professor ele deve estar tentando carregar a apresentação porque leva um tempo nós vamos ter que entrar na não tem como chamar o pessoal do do MTI para discutir uma nova possibilidade de de sala esse sistema do WebConf não está adequado para esse tipo de apresentação não para esse tipo de reunião professor Otávio Cabral está citando que tem pedido de questão de ordem opa professor Otávio por gentileza questão de ordem precede professor Otávio por gentileza o pedido não é meu é da professora Rita professora Rita por gentileza bom dia oi professora Rita bom dia eu usei o recurso de levantar a mãozinha conforme foi orientado pedi uma questão de ordem são duas na verdade a primeira é que eu penso que no lugar onde ficar na ato registro como suspensão de apresentação essa apresentação poderia ser retomada na próxima reunião eu fico angustiada principalmente percebendo a forma como o professor Helder está empenhado nessa apresentação e todos vocês que organizaram esse relatório de 100 dias eu sugiro que seja retomado na próxima reunião no lugar de que haja uma suspensão porque não houve uma finalização segunda questão de ordem é uma sugestão nessa primeira mas essa outra questão de ordem ela faz referência à presença dos estudantes nessa reunião do Consume eu gostaria de ter um esclarecimento acerca da não presença dessa representação alguns colegas estão pontuando aqui no bate-papo fazendo algumas sugestões eu acho interessante que a gente deixe isso registrado agora na reunião antes de darmos continuidade é isso obrigado perfeito professora Rita obrigado pela lembrança eu acho que nós temos alguns estudantes já aqui presentes indicados ontem pelo DCE então com muito prazer eu tenho a lista aqui dos representantes que vão ser os titulares que eu recebi ontem à noite e com muito prazer a gente já os recebe aqui nessa reunião do Consune a Thais me fez uma consulta ontem e inclusive foi ratificar com o Rômulo você tem alguma novidade com relação a essa questão da posse dos estudantes Thais por gentileza sim no regimento não consta obrigatoriedade de ser feita a posse numa cerimônia numa desculpa nossa sessão ordinária porém como os nomes deles chegaram ontem à noite não entrou na pauta dessa sessão e aí fica a critério acredito da gestão pelo pelo momento que a gente vive ver como é que vai proceder a respeito disso você tem alguma sugestão de encaminhamento eu acho que o mais prático seria fazer uma referenda perfeito é possível fazer isso hoje ainda sim e se a gente faz esse referendo com data de hoje já é possível que os estudantes participem dessa reunião olha eu teria que fazer uma eu acredito que tem que consultar o conselho o que é que o conselho acha a respeito eu tenho um momento pois não eu gostaria de sugerir que nós incluíssemos como ponto essa aprovação das invitações e já pudéssemos agora na reunião já encaminhar essas aprovações se todos concordarem obviamente e se não houver nenhuma restrição em relação a normatização mas como o Thais já colocou que não há nenhum impedimento que seja feito em uma extraordinária eu acho que poderíamos fazer assim como já fizemos com outras inserções de pontos de pauta perfeito perfeito então questão de ordem da professora Rita eu vou colocar aqui em votação aliás eu estou sem o dispositivo pois não pois não Wellington Wellington por gentileza professor Wellington está ouvindo pois não Wellington Oi estão me ouvindo estou ouvindo pronto deixa eu ver isso é uma sessão extraordinária sessão extraordinária então infelizmente essa é o que está nas normas exatamente não pode impor não pode ser colocado nada em pauta em sessão extraordinária não ser aquilo que já foi apresentado na convocação entendeu eu não tenho nada contra que os dissentes se tiver tudo dentro das normas legalidades que eles tomem posse mas não nesse momento porque essa é uma sessão extraordinária agora se você quiser marcar uma sessão extraordinária para a próxima semana aí sim pode dar posse a eles na próxima sessão extraordinária mas nessa que a pauta já saiu o regimento interno não permite não tem previsão legal para isso o Elton e se a gente fizer um adreferendo com data de hoje poderia ser seria possível a participação dele já nessa reunião com voto então eu vou é o seguinte se for levar em consideração o regimento que a convocação para ele seria 72 horas de antecedência né fica meio estranho esse arrumadinho entendo porque aí eles foram convocados olá pessoal e eles não dizem como é que eles se você vai fazer a referenda mas eu posso sair quando após hoje fica estranho eles podem participar tem voz tem voz eles tem voz é evidente aqueles que concordaram com os posicionamentos deles se for deliberar alguma coisa aqui acompanha volta no encaminhamento deles mas eu acho que a gente não pode estar ferindo o nosso regimento perfeito professora Rita eu tenho uma uma sugestão outra sugestão então diante dessa atualização do Wellington sempre muito antenado as questões regimentais né eu sugiro então que nós suspendamos o item que faz referência e que fala sobre a condição da implementação ou da apresentação do planejamento para o futuro se a gente não tem uma representação de sempre e que nós chamemos uma outra extraordinária após a assinatura desse ad referendo professora Rita a minha sugestão é que hoje a gente não deve deliberar uma vez que não vai ter deliberação e os estudantes vão estar com a voz garantida eu entendo que a gente pode seguir com uma pauta eles são muito bem-vindos vão ter todo o direito de manifestação mas como não há em princípio nenhuma pauta para ser deliberada hoje a ideia é que a gente fizesse a apresentação de uma proposta e fizesse aqui as discussões para levar para discutir nas unidades acadêmicas depois voltar para alguma deliberação numa outra reunião ordinária ou extraordinária do Consune então eu acredito que não há nenhum prejuízo com relação a participação dos estudantes eu gostaria de consultar os estudantes eu não sei quem está presente dos estudantes por gentileza eu vi acho que é Paula que está presente está presente aí Paula eu gostaria de consultar Oi Paula bem-vinda Paula tudo bom minha querida muito bem-vinda então eu queria consultar os estudantes presentes tendo em vista que não há previsão inclusive na pauta com relação a deliberação hoje se vocês concordariam que a gente já fizesse essa apresentação e a ideia hoje é discutir e levar para as bases nas unidades acadêmicas alguma proposta de encaminhamento para trazer para a deliberação na próxima reunião que vai ser ordinária ou extraordinária mas em princípio não há nenhuma proposta professora Rita de deliberação para hoje colocada e colocada na pauta dessa forma eu queria consultar se vocês estão confortáveis a continuar a discussão porque eu acho que tem muita coisa para a gente discutir nas unidades e se a gente não der uma devolutiva lá nas unidades acadêmicas certamente a gente vai ter dificuldades de condução e que vocês concordam com esse procedimento Paula não deve haver deliberação hoje e aí no caso a próxima reunião que seria a posse desses estudantes para as cadeiras de consumo seria qual data assim especificamente na hora que ficar definido dependendo do encaminhamento de hoje a gente já faz a pauta o Thais então é possível fazer a posse só para ratificar aqui o posicionamento numa reunião extraordinária é possível sim é possível pronto se for possível perfeito então sendo possível na próxima reunião se for extraordinária ou ordinária a gente já faz como primeiro item da pauta a posse dos novos conselheiros e aí sim a gente vai trabalhar com capacidade de deliberação eu posso fazer uma breve fala pois não pois não Paula porque é preciso que o DCS se manifeste em relação a essas questões então queria saudar a mesa do Consume para a gente é um prazer estar participando principalmente enquanto principal entidade representativa dos estudantes meu nome é Paula eu sou diretora do DCE sou diretora da parte de finanças estou na executiva e aí eu queria primeiro explanar aqui para a mesa do Consume as dificuldades que a gente teve para poder a gente fazer um CERB um conselho de entidades de base visto a situação atípica visto a realidade dos estudantes que não é uma das melhores em relação aos meios de comunicação mas nós conseguimos a representação massiva dos centros acadêmicos e dos diretórios acadêmicos e conseguimos nomear os estudantes para as cadeiras para representarem na mesa do Consume embora com todas essas contradições que estão postas da realidade de cada pessoa de cada estudante ao acesso aos meus virtuais mas nós conseguimos sim fazer esse CERB eu estou lendo aqui um negócio e estão perguntando se eu posso ligar a webcam mas eu prefiro só fazer a fala mesmo que eu me peguei inclusive entrando quase ainda agora na reunião então eu prefiro não ligar a webcam pode ser galera perfeito pode seguir Paulo certinho e aí a gente teve essas dificuldades mas com toda a representação massiva dos centros acadêmicos e dos diretórios acadêmicos apesar das contradições nós conseguimos eleger os nomes até porque não é tão simples a gente fazer um CERB a gente sabe que o isolamento social foi decretado final de fevereiro e foi justamente final de fevereiro para início de março e foi justamente no dia 24 de fevereiro que os antigos empossados das cadeiras já não puderam mais estar porque expirou o prazo e fomos pegos justamente no isolamento social então a gente precisaria de muito mais tempo até em momentos normais normais entre aspas para que a gente pudesse fazer o conselho de identidades e bases mas com todos essas coisas Oi Paulo me permita só esclarecer aí você comentou com relação ao mandato dos conselheiros antigos que venceu aí a Thais fez essa consulta se a gente poderia fazer a prorrogação desse mandato como o mandato já estava vencido não cabia mais a prorrogação e aí a gente teve essa elucidação aí pela nossa secretária dos conselhos a Thais viu? isso não cabe até porque era da gestão passada e agora a gente está em uma outra gestão então os representantes tem que ser dessa gestão deixa eu só terminar aqui deixa eu só terminar rapidinho já estou terminando e aí o que nos preocupa enquanto gestão DCE foram os posicionamentos os posicionamentos dados pela mesa do consumo em referente a nossa posse que já vi aqui que houve um esclarecimento próxima reunião extraordinária a gente pode fazer isso mas as justificativas que eram dadas sobre a questão de ser somente inclusive dada pela Thais quando o Paulo secretário político da gestão do DCE entrou em contato com a Thais e a Thais falou que isso só se dava foram são áudios que a gente tem com a Thais falando que só se dava em reunião ordinária e que o professor Tonho nosso reitor preferia seguir a legalidade sendo que a gente sabe que a gente está vivendo momentos de exceção momento atípico e que se várias decisões foram tomadas em adreferendo a gente pode sim tomar outras decisões em adreferendo como a nomeação dos representantes dos estudantes e aí é importante que a gente saiba e aí a gente consultou nossa coordenação jurídica nós consultamos nossos amigos advogados já formados em relação a essa questão de a gente precisar fazer essa posse sem precisar da reunião ordinária então a gente já tomou todos os meios de comunicação e informação referente a esse processo e a Thais estava colocando nos comentários do YouTube que a gente tinha mandado em momento não hábil os nomes em tempo não hábil os nomes sendo que não foi essa a conversa que a gente tinha tido ontem e a nossa e essa questão de tempo hábil se dá justamente pelo diálogo muito complicado que a gente está tendo com a nova gestão da reitoria assim os empreendimentos que a gente está tendo então acho que a gente precisa melhorar essa comunicação para que a gente não possa estar tendo esses ruídos de comunicação e nem várias narrativas diferentes referentes principalmente a essa questão da posse dos estudantes que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo a gente sabe que a gente precisa da representação dos estudantes que as pautas estão tendo várias pautas nesse momento de isolamento social em que a gente precisa se reorganizar de centes e docentes e a gente precisa se reorganizar para ver como é que vai ser essa questão do calendário essa questão das próprias minuta EAD então tudo isso perpassa a realidade dos estudantes que o DCE precisa se colocar enquanto representação então acho que a gente precisa melhorar essa comunicação a gente precisa melhorar as narrativas foi muito complicado a gente não teve acesso a esse link da reunião a gente só teve de maneira muito tardia eu acabei entrando aqui de maneira muito tardia tanto é que é quase impossível ligar o webcam porque eu mal me preparei aqui para ser visualizada por conta desse impedimento que teve da gente realmente entrar nessa reunião então eu peço que haja essa melhor comunicação de uma forma muito diplomática que o DCE quer estar em diálogo com a gestão do professor Reitor Tonhollo não simplesmente por querer mas por saber que é um direito de todos os estudantes e acredito que o professor Tonhollo também gostaria dessa nossa participação então acho que a gente precisa o mais rápido possível tomar posse porque nós temos esse direito pontuado referendo e encaminhar todas as pautas que diz respeito aos estudantes porque nada pode ser discutido sobre os estudantes sem os estudantes então é isso que eu queria falar e eu esperei que a gente saiba aqui com a data Paulo de antemão eu ratifico as suas palavras aí tá a nossa universidade só tem sentido de existir se a gente tiver os estudantes se não não é uma universidade e nós não abrimos mão de ter a representação decente aqui se houve algum contratempo com relação a indicação dos nomes e a posse isso vai ser relevado e a gente vai corrigir isso acontento pode ficar muito tranquila com relação a isso tem aí esse preceito da legalidade que a gente vai ter que atentar tá mas não é nossa intenção de jeito nenhum tomar nenhum tipo de decisão aqui sem que os estudantes sejam devidamente ouvidos e de fato a gente tem você até a própria dificuldade de comunicação que você está falando é um reflexo do que a gente está vivendo no dia a dia temos todos dificuldades de comunicação até que na apresentação alguns dos colegas não estão conseguindo entrar por falta falha de internet temos problemas aí de acessibilidade que são muito sérios não só os estudantes também mas alguns técnicos e docentes também tem esse problema da acessibilidade e se por acaso houve algum contratempo eu peço que você releve de maneira nenhuma por maldade e que a gente vai ter que corrigir isso a contempo tenho a certeza que a gente vai dar posse assim que possível então seguindo esse procedimento sugerido da Thais que na próxima reunião como hoje não tem deliberação Paula que a gente leve para a próxima reunião as deliberações e certamente no primeiro item de pauta eu gostaria de dar posse regular para vocês não com mais referência que é uma posse fria até para que vocês se apresentem mostrem os rostos aqui para todo mundo já que a gente provavelmente vai fazer isso por conferência de novo acho que presencialmente a gente não vai poder se ver tão rapidamente e aí a gente segue a pauta com as deliberações sempre com a presença de vocês mas desde já sintam-se acolhidos nessa reunião em toda a sua plenitude com todo o direito de voz que todos nós temos e espero que a gente não tenha nenhuma necessidade de votação hoje porque infelizmente dessa forma sem a posse vocês não podem hoje ter votação mas sintam-se muito bem acolhidos aqui a universidade existe por conta dos estudantes é professor professor com licença pois não tá aí o professor Otávio pediu fala pois não professor Otávio eu queria apenas ter a garantia de que hoje não haverá nenhuma decisão pelo seguinte porque eu acho que nós precisamos nós estamos vivendo um momento tão excepcional que nós precisamos ser menos legalistas e mais propositivos porque a realidade que nós estamos vivendo é realmente excepcional principalmente em função da pandemia em função da política genocida a gestão irresponsável do MEC daí ser necessário ser fundamental a participação dos estudantes e se garantir a sua posse de imediato eu estou falando isso porque nós precisamos nos desvestir dessa legalidade e considerar a excepcionalidade e dar posse hoje a esse pessoal é importante a participação dele essa reunião só está sendo hoje extraordinária porque nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade é apenas uma proposição que eu estou fazendo muito obrigado professor eu garanto para o senhor que a gente não vai ter deliberação hoje até porque não tem nenhuma pauta na pauta enviada tinha levantamento vou tomar até liberdade de ler de novo aqui na pauta da reunião professor está levantamento análise de conjuntura então não tem nem na pauta a situação de deliberação tá então nesse sentido não vai ter nenhum prejuízo com relação a participação dos alunos e reafirmo que os estudantes vão ter aqui a sua voz como sempre vão ter respeitadas independente da posse ou não afirmo isso para o senhor professor Otávio professor Betânia representante técnica quer falar pois não professora Betânia que tudo bom bom dia a todos e a todas sou Betânia servidora do ICBS representando o segmento dos técnicos eu queria aprofundar um pouco a discussão do professor Otávio e do professor Rita porque veja não vai ser deliberado nada apenas apresentado aí eu tenho uma pergunta já que o tema central envolve diretamente os estudantes eu não consigo imaginar uma reunião com essa pauta sem a participação dos estudantes nesse sentido já que a reunião é extraordinária professor eu pergunto não pode ser emitida uma resolução aprovada uma resolução e de fato darmos posse a esses estudantes que foram legitimamente eleitos mesmo em tempos de pandemia mesmo nesse caos que estamos vivendo é isso eu gostaria muito da participação efetiva de fato e de direito desses alunos que foram eleitos pelo seu segmento e eles hoje poderem participar de forma legal mesmo sem sendo mesmo sem a gente aprovar ou não aprovar nada hoje mas que eles possam estar representando o direito a voz e a voz muito obrigada obrigado professora Betânia isso aí esbarra no que o Wellington apontou com relação a posse uma vez que o encaminhamento formal dos nomes aconteceu na data de ontem pelo que eu estou entendendo não teríamos tempo hábil de fazer essa resolução de referência já para a reunião de hoje até porque a convocação já tinha saído no dia 19 então dessa forma eu insisto que a gente continue a reunião e que a posse seja dada imediatamente na próxima reunião uma vez que hoje não teremos deliberação eu acho que a gente tem muito tema para discutir com relação ao covid e a participação dos estudantes já hoje é fundamental para que a gente leve essas discussões para a base por isso que a gente está fazendo essa proposta de hoje de não haver deliberação até porque cá entre nós professora Bethânia eu acho que estamos todos nós muito afetados pela covid toda e qualquer decisão que seja tomada de forma rápida demais precipitada tem as suas implicações e talvez não seja mais correta acho que a gente tem que ponderar muito motivo pelo qual eu insisto mais um pouco vamos continuar a conversa com relação ao covid a voz dos estudantes vai ser sempre respeitada nessa casa a gente não vai omitir a voz dos estudantes agora não houve prazo hábil para fazer a posse dos estudantes já que a indicação chegou na data de ontem só insistindo que chegou na data de ontem e uma vez que a gente tem uma próxima reunião o primeiro item de pauta vai ser a posse dos estudantes e a gente com muito prazer vai tê-los aqui com direito a voto espero que todos nós possamos já ter alguma capacidade de deliberar na próxima reunião perfeito? pois não professor Thaís Thaís por gentileza Bruno pois não Bruno por gentileza bom dia a todos o professor Tonholo todos os demais conselheiros só pra também contribuir com a discussão eu acho que tá muito claro que a gente não vai deliberar hoje e também as reuniões do Consune e isso aí a gente tem que reforçar mesmo em ambientes virtuais pra que a gente tenha ampla divulgação das reuniões para que todos possam participar até porque todos podem ter fala direito a fala se manifestar e construir por sorte hoje não é deliberação mesmo que fosse eu acho que seria interessante prorrogar essa deliberação felizmente não temos deliberação temos discussão temos que nos aprofundar nas discussões e dar posse no momento correto aos novos conselheiros tá pra que eles possam se manifestar posteriormente a questão do adreferendo que eu vi aí também a gente também não pode fazer invencionices porque caso o Gabriel consune deliberar sobre as discussões posse de conselheiro não é deliberação são atos de ofício são atos administrativos tá que onde os conselheiros eles se habilitam se cadastram e são empossados para poder votar então não cabe um adreferendo só pra poder a gente tentar esgotar essa situação um adreferendo para dar posse não é o reitor o conselho não vai apreciar esse adreferendo e fazer uma resolução posteriormente para dar posse então eu acho que a gente já de imediatamente a minha sugestão é de imediatamente fazer a convocação dessa pauta de posse assim que possível pra que seja dada a posse e aí logicamente quando tivermos reuniões ordinárias e extraordinárias os novos conselheiros estarão plenamente aptos a votar mas manifestação já está aberta a partir de agora então a gente já pode ter manifestação discussão sobre o tema é muita coisa então a gente precisa focar também nesse tema e sem qualquer tipo de invencionice ou pular qualquer requisito legal não é interessante tá bom então é essa minha contribuição eu acho que a professora está falando da suspensão de pauta mas é isso a gente não tem deliberação hoje temos discussão a gente pode discutir e também aprofundar essa discussão em outras sessões ou até outros meios outros canais formulários enquetes outras sessões extraordinárias suspensão de pauta não isso não procede não procede podemos 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 continuar então nós temos a apresentação do professor Renato eu tenho uma solicitação de apresentação da do falo professor bom dia a professora Rita acho que ou é professora Rita ou é técnica ela está falando aqui no chat pois não professora Rita obrigada eu sou professora estou na direção da faculdade de letras eu tenho feito uma solicitação de suspensão de pauta eu gostaria de argumentar o que é isso inclusive já que foi citado veja eu compreendo que a reunião ela deve ser sim amplamente divulgada mas essa reunião ela sai um pouco dos conformes inclusive foi explicado pelo próprio professor o magnífico reitor explicou que houve um problema em relação aos e-mails que foram para os spams eu mesma não recebi o e-mail depois um colega me encaminhou então nós tivemos sim esse problema na divulgação quando eu faço suspensão não é me eximindo de discutir mas é me preocupando com a questão de que os alunos não tiveram tempo para discutir sabendo que haveria essa reunião porque todos sabem que nós nos preparamos assim que nós recebemos pauta não tiveram tempo para junto com os seus grupos a comunidade de centro discutir sobre o que eles iriam apresentar aqui acerca das condições que da mesma forma que vamos apresentar as nossas condições os trabalhos de alguns GPs que já estão em andamento ou em formação posicionamentos das faculdades as ações que já estamos fazendo das faculdades da mesma forma os alunos precisam se organizar a meu ver e essa é a minha leitura por isso que eu insisto na na proposição e acato a decisão claro né mas nesse sentido nós mesmo não recebemos a tempo né tivemos um problema claro um problema técnico a professora Maria Raquel dos Anjos que nos antecedeu ela mesma narrou ela disse ter sido contatada no sábado então realmente está assim sendo tudo muito a meu ver né mesmo que seja para discussão tudo sendo feito muito rápido e como o professor o magnífico acabou de dizer não precisamos atropelar né concordo que não podemos de acordo com o que o Hélito colocou fazermos a aprovação dos alunos nessa plenária nessa extraordinária eu estou plenamente de acordo eu penso que a gente não pode fazer um aligeiramento mas também não creio que a gente deva fazer um aligeiramento da discussão se os discentes não se prepararam para isso é nesse sentido a minha proposta mas estou aqui para ouvir e discutir e conversar com os colegas perfeito eu entendo essa preocupação professora Rita e o que eu vou propor é o seguinte apenas que ouçamos as apresentações que ainda tem que ser feito do professor Renato que não é sugestão de encaminhamento é conjetura a partir do documento de Andifes que ele fez a interpretação do documento da Andifes que foi devidamente distribuído na convocação e na sequência eu tenho uma solicitação da Dufal para o professor Jailton apresentar o panorama da conversa que a Dufal teve com as unidades acadêmicas e a situação a gente logo depois dessas apresentações interrompe sem demais discussões apesar de que eu acho ainda que a gente ainda poderia aproveitar a rara oportunidade de estarmos juntos ainda que isolados para conversar um bocado mais sobre essa questão da 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 covid do encaminhamento das pressões que estamos recebendo de todo lado do que que como é que a gente está se sentindo é outra preocupação que a gente tem também de trazer aqui ouvir o depoimento dos colegas de como é que estão se sentindo nesse momento as dificuldades de ter que fazer esse trabalho fora de sede eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de rara de estar aqui hoje de ouvir e eu acho que ouvir os sentimentos das pessoas os procedimentos as sugestões já que não vai ter encaminhamento não vai afetar o posicionamento de nenhuma das categorias aqui representadas é possível que sigamos aí com essa apresentação do Renato logo depois o relatório do professor Jailton com relação a conversa as oitivas que a do Val teve em todas as unidades acadêmicas podemos caminhar lembrando que não teremos deliberação ok então eu vou pedir para o professor Renato que faça o o seu a sua apresentação aí rapidamente professor e depois que a gente retorne para o professor Jailton ou a professora Sandra Lira não sei quem vai fazer a apresentação da o relatório da oitiva das oitivas que a do Fal teve com as várias unidades acadêmicas professor Renato por gentileza bom dia pessoal Thais é possível me passar a apresentação por gentileza sim professor bom dia assim que a Thais me passar eu subo aqui a gente tem algumas anotações acho que o objetivo dessa fala de hoje nesse momento como disse o professor Antônio o professor Carlos Jacinto o professor Vladimir se manifestar aqui também hoje é o momento de nós um minuto que eu vou subir a apresentação hoje é o momento de nós discutirmos aqui um pouco da situação da universidade uma análise da conjuntura de como está a conjuntura e a partir daí levarmos para as unidades acadêmicas para fazermos algumas discussões e na próxima reunião voltarmos com possibilidades de encaminhamento ou criação de grupo de trabalhos o que quer que seja decidido inclusive com a participação dos alunos então o objetivo de hoje eu vou fazer duas falas uma primeira fala é passando para a gente a nossa conjuntura orçamentária muito brevemente de maneira sucinta com os nossos principais indicadores para esse momento e no segundo momento trazer possíveis um esboço de possíveis encaminhamentos para a construção de um plano de retomada ou para a construção do processo decisório sobre a retomada ou não a gente sabe que o processo decisório é bastante longo a gente costuma conversar nas reuniões internas de gestão a complexidade de uma decisão como essa perpassa diversos setores perpassa ações dentro de infraestrutura dentro de tecnologia dentro da área acadêmica dentro da área de pessoal de gestão de pessoas da própria gestão central então essa tomada de decisão ela é de uma complexidade que não pode ser subestimada nesse momento e é por isso que a gente traz aqui primeiro a nossa conjuntura orçamentária e depois a necessidade de identificação das nossas demandas eu vou começar falando de orçamento e depois falo um pouquinho de planejamento não vamos fazer um detalhamento muito grande desse planejamento acho que é o momento somente de trazer algumas linhas gerais para que ele seja comece a ser discutido pela comunidade certo? vamos ver se já subiu já subiu aí para vocês? não, né? não, é melhor você compartilhar a tela, Renato subir não dá muito certo não, é melhor compartilhar a tela certo, a tela inteira não aparece para mim só aparece compartilhar ó agora acho que vai está aparecendo aí? aparecendo para mim? para mim está, professor ok, vou começar então pessoal, falando rapidamente do nosso contexto orçamentário se alguém quiser perguntar alguma coisa faz no microfone por gentileza que eu saí da página de apresentação não estou vendo o chat certo? sobre o nosso contexto orçamentário a gente tem uma boa taxa de execução no momento ou seja a gente durante o mês passado inteiro ocupou o primeiro lugar do Nordeste em termos de execução orçamentária a gente sabe que nos indicadores de boa gestão é a gente de fato está conseguindo executar o nosso recurso as nossas dotações a gente estava ocupando o primeiro lugar hoje nós estamos no segundo e devemos nos próximos dias estar voltando para o primeiro lado do Nordeste em termos de execução orçamentária uma vez que a gente não está deixando o recurso empoçado ou seja o recurso que chega a gente executa e fizemos adiantamento de todos os empenhos que a gente poderia fazer enquanto os recursos são executados do seu ponto de vista financeiro para o nosso contexto orçamentário é importante que a gente entenda qual é a nossa situação de hoje até porque possíveis soluções vão demandar custos é que a gente assume a gestão com a dívida acumulada de 10 milhões e 330 mil reais 192,77 essa é a dívida acumulada da UFAL aquela que vocês viram na primeira nota orçamentária que a gente soltou no começo da gestão logo em fevereiro essa dívida acumulada ela é de 10 milhões 330 mil a gente vem manejando essa dívida essa dívida oscila e somado a isso temos a dívida acumulada do HU também a dívida acumulada do HU quando a gente assume ela em 2019 ela vem do ano passado com 5 milhões 686 mil 826 reais de dívida acumulada do HU para além dessa dívida operacional do HU tem um passivo acumulado decorrente do atraso nas repartuações da subrogação que são mais 6 milhões 807 mil então a gente assume o ano para a gente começa o ano 2020 começa com essa dívida que gira em torno dos 20 milhões de reais a gente vai tentando administrá-la a parte disso nós duas semanas atrás tivemos um incêndio no UFAL para quem acompanha as notícias tivemos um incêndio na reitoria e esse incêndio decorreu de curto circuito na parte elétrica e a gente para a reforma é uma demanda que já existia há um certo tempo no UFAL é uma demanda difícil de se adiar para quem tem vindo ao UFAL os professores de técnico que tem trabalhado a gente tem enfrentado várias quedas de luz durante o dia essas quedas de luz tem ocasionado queimas de equipamento do NTI equipamento de informática queda de rede constante essas oscilações de rede que a gente tem enfrentado nas reuniões aqui decorrem da queima de muitos equipamentos da frequente queda de luz que em grande parte 90% delas foram ocasionadas por questões das instalações elétricas da UFAL não é decorrente da Equatorial e a gente tem essa demanda há um ano e meio já existiu um relatório da CINFRA qualificando que a reforma da rede de alta tensão da UFAL estaria em torno de 2.300 reais ontem à noite recebo da CINFRA um novo relatório atualizado que ela vai para cerca de 2.500.000 reais que seria essa reforma da rede de alta tensão que sem a qual é muito difícil a UFAL funcionar a gente tem tido quedas assim 4, 5 quedas por semana quando não várias no mesmo dia para além disso tem a necessidade de reforma da parte da reitoria que foi queimada e toda a metade da reitoria ainda não passou por reformas a gente tem um prédio de 40 anos com instalações elétricas precárias que precisam ser reconstituídas imediatamente para quem não sabe um dia depois do incêndio do DAP a gente teve um novo princípio de incêndio no DRCA com fios desencapados faísca saindo o pessoal da limpeza pegou o extintor e conseguiu apagar antes que se tornasse algo maior então a gente está em uma situação de risco iminente esse investimento é um investimento de longo prazo e é necessário que seja feito então a gente tem a nossa dívida acumulada de 2019 que a gente começa o ano devendo cerca de 20 milhões e mais com o incêndio a gente vai para mais 2 milhões e 500 para essa reforma se for a reforma total do que precisa fazer segundo o relatório da CINFRA não é 2 milhões e 500 é 3 milhões e 100 certo? vai para 3 milhões e 100 se a gente botar a reforma total a partir daí a gente vê algumas colocações sobre uma possível economia por nós já estarmos por nós estarmos sem funcionar sob o ponto de vista presencial que haveria uma economia no custeio da universidade essas questões é bom a gente esclarecer com muito cuidado muita cautela porque é um discurso que sem sombra de dúvidas parte do governo vai querer imprimir daqui para frente esse tipo de discurso para penalizar a universidade a gente tem que ter muito cuidado em como que a gente difunde esse tipo de discurso conhecer os números é fundamental para a gente entender que a universidade não está nadando dinheiro além dos nossos mais de 20 milhões de dívida a gente tem um problema de rolagem da dívida o que eu quero dizer no atual momento nós estamos pagando a nota de março certo? a administração pública ela tem 30 dias para pagar depois da juntada na nota e por lei mais de 90 ela tem um prazo de 120 dias para pagar e assim é feito no curso do pagamento da maioria dos serviços prestados a administração pública então a gente a única oportunidade da gente rolar essa dívida que a gente assume na conta UFAL por exemplo de mais de 10 milhões é justamente essa rolagem da dívida a gente hoje está pagando março e estamos devendo abrir o maio e vamos estar devendo junho daqui a pouco a gente sempre vai fazendo pagamento atrasado é como se é feita a rolagem da dívida da UFAL então o que eu quero dizer se hoje nós estamos pagando março nós ainda não sentimos o efeito financeiro orçamentário até podemos sentir mas financeiro de caixa efetivamente dessa redução do custeio porque março foi justamente o mês que a gente parou quando a gente começa a pagar abril é que a gente começa a sentir uma possível redução entretanto para quem conhece a estrutura orçamentária da universidade grande parte grande parte do nosso orçamento de custeio grande parte a grande maior parte do nosso orçamento de custeio ele está comprometido com o pagamento dos nossos grandes contratos que são água, luz segurança manutenção limpeza manutenção do RU jardinagem esses grandes contratos são o que representam boa parte do nosso orçamento e quando nós decidimos parar a universidade essa gestão se comprometeu perante esse conselho universitário de não causar demissões dos nossos terceirizados a gente tem um grande número de terceirizados são centenas de pessoas que trabalham para nós e grande parte do nosso custo é justamente na contratação dessa mão de obra tanto para obras como para os serviços que são prestados na universidade e esses grandes contratos eles seguem sendo pagos como se não estivéssemos em pandemia ou seja não fizemos nenhuma economia se o RU está parado hoje a manutenção do RU todos aqueles envolvidos na elaboração da comida estão sendo pagos a segurança segue paga e todos trabalhando os motoristas da universidade seguem sendo pagos o pessoal da manutenção predial segue sendo pago o pessoal da limpeza segue sendo pago ou seja assumimos um compromisso de humanamente do seu ponto de vista de responsabilidade social do papel da universidade não causar demissões e portanto as nossas contas seguem sendo pagas tal como se os serviços estivessem sendo prestados em sua completude nós estamos na verdade trabalhando em regime de trabalho remoto com revezamento em muitos casos outro ponto é que a água paga é por demanda contratada ou seja a gente paga um valor fixo certo independentemente do consumo pedir para sair dessa demanda contratada pode inclusive causar prejuízo ao FAL porque da quantidade de vazamento que nós temos é possível que essa conta suba pedimos a CINFRA para negociar que a gente pudesse reduzir algum valor 30% isso está sendo visto ainda de quanto que a gente pode reduzir da nossa conta de água mas o ideal é que a gente siga com o valor pago fixo para a conta de água certo daí vimos elegemos aquilo que poderia representar possivelmente no financeiro alguma redução alguma redução de energia que é muito pouca por quê? porque o HU segue ativo a rede elétrica é a rede HU o HU segue ativo além do movimento que tinha antes então ele segue ativo e a gente segue com a economia pequena de energia economia de combustível alguma economia nos alimentos do RU e não na manutenção do RU que é muito caro a manutenção do RU é uma das principais despesas do RU e alguma economia também de SDP de diárias e passagens certo? aí eu vou trazer esses números aqui para vocês a economia de energia se o mês de junho vier tal como o eu posso interromper Thaís o pessoal do YouTube não está conseguindo visualizar tem alguma condição de você colocar em tela cheia aqui na tela cheia vou colocar em tela cheia vamos ver se se dá um zoom dá um zoom aí no no TXT no Word certo vou fazer isso peraí que agora o meu computador pronto peraí que o meu computador agora parou acho que é por causa da conexão meu computador parou gente estão me ouvindo? estão me ouvindo? estamos ouvindo Renato estamos ouvindo mas a apresentação está congelada numa tabela de equatorial energia deixa eu ver aqui peraí pronto deixa eu voltar aqui pronto agora conseguem visualizar melhor? sim agora sim está melhor? ok vou seguir então se nós tivermos o consumo de energia o mês de junho tal como foi o mês de maio dentro da projeção contratual que é o que cada gestor de contrato envia para a Progente quanto vai ser a projeção do seu contrato no ano que vem a gente teria uma economia de 1 milhão e 576 mil lembrando gente que essa projeção contratual ela muitas vezes dá a menor ou seja no ano passado por exemplo o que é o FAL tinha projetado de pagamento dos contratos que é quando cada fiscal de contrato envia para a Progente o quanto que vai ser o custo dele no ano que vem houve uma diferença por exemplo de 5 milhões de 60 e tantos milhões pagos em contrato a execução efetiva o custo efetivo do contrato saiu um pouco a menos ou seja entenda que a projeção ela é sempre feita um pouco a maior ela dá uma margem de erro um pouco a maior é natural que isso ocorra então mas mesmo considerando essa projeção que é sempre um pouco a maior se a conta de junho vier a mesma que a conta de maio a gente vai ter uma economia de 1 milhão e 576 mil de luz somente certo se a gente for trabalhar com economia de combustível se a conta de junho vier igual a de maio a gente reduziu bastante o nosso consumo de combustível a gente vai para 676 mil 584 de economia a possibilidade de economia que a gente teria se nós formos para a SDP de áreas de passagem com a projeção que nós temos hoje a projeção que nós tivemos nesse momento a gente vai para uma economia de 328 mil reais 328 mil 452 reais ou seja para o que nós tenderíamos a gastar e o que nós gastamos efetivamente até o momento certo uma economia de 328 mil reais se a gente considerar o restaurante o restaurante universitário somente sobre os alimentos porque a manutenção do restaurante universitário segue sendo paga na íntegra né a gente teria uma economia de 795 mil 795 mil 311 reais ou seja a gente vai para uma economia total certo de energia combustível RU e SDP né total incluindo SDP de 3 milhões 376 mil reais essa economia ainda não é efetiva por quê? porque repito a gente ainda está pagando março né mas as contas que virão até junho possivelmente podem nos chegar nos fazer ter uma economia de cerca de 3 milhões de reais né e lembrando que nós temos uma dívida de mais de 20 milhões de reais temos que fazer um investimento na rede elétrica de 2 milhões e meio de reais no mínimo fora a reforma das instalações internas da reitoria certo então nós temos essa dívida e somente essa economia né se nós somado a isso nós temos um fator que a gente tem que considerar que é a redução nominal do orçamento de custeio ou seja o orçamento de custeio de 2019 para 2020 veio 3,4 milhões a menos estou falando de redução nominal se considerada a inflação a redução real é muito maior do que isso isso aí não está deflacionado ou seja os nossos contratos são ajustados né pelos índices de correção né e nossas despesas assim como nas despesas domésticas né todo ano a gente tem reajustes né frequentes de preços né e as contas da universidade ocorrem a mesma coisa a energia foi uma das contas que subiu inclusive né então a gente tem uma redução nominal de 3,4 milhões além da nossa dívida além do incêndio e da necessidade de reestruturação da rede elétrica nós temos ainda um orçamento nominal a menos de 3,4 milhões no custeio só estou falando de custeio certo se a gente for para uma redução real a gente ultrapassa né esse valor então a gente tem as dívidas redução orçamentária e necessidade de investimento na rede elétrica e a nossa economia até o momento seria de apenas cerca de 3 milhões e se nós formos para um projeto né de retomada que demande custos esses custos podem estar na casa de 9 milhões 15 milhões a depender do que a gente mensurar certo só vamos falar disso após a discussão né efetiva de que medidas nós vamos tomar né essa discussão vai ter que ser amadurecida ao longo de algum tempo né para além disso tem o mais perigoso que é esse ponto que eu queria colocar aqui é a possibilidade de cortes orçamentários essa possibilidade é iminente no ano passado nós tivemos contingenciamento de 30% que ao final não foi cortado o orçamento acabou vindo né na sua totalidade né o ministério fez o contingenciamento mas não chegou a fazer o corte mas esse ano né se no ano passado já foi assim esse ano o governo tem todos os álubes que ele precisaria para fazer os cortes nós só não tivemos cortes até agora porque por conta da pandemia o governo suspende a eficácia da lei do teto de gastos aquela lei que limita né o gasto da gente para pagamento da dívida pública essa lei está suspensa por conta do estado de pandemia quando volta todos os indicadores de responsabilidade fiscal voltam a incidir sobre nós e aí a gente tem a questão da pandemia a justificativa do governo seria que nós paralisamos a atividade e é por isso que esse discurso que já ouvi de outras em outras universidades de que a universidade está economizando e o caixa está cheio de dinheiro é um discurso muito perigoso nós na verdade estamos mantendo os contratos para não causar desemprego né a paralisação das atividades é uma justificativa que o governo poderia ter para cortar e outra justificativa que para o Ministério da Economia é a maior de todas que nós estamos tendo a menor arrecadação dos últimos 14 anos né com a menor arrecadação dos últimos 14 anos não haveria a melhor justificativa para um governo que já quer cortar os gastos da universidade então a gente tem que ter muita cautela na articulação do discurso muita cautela no entendimento e entendimento desses números que eu estou aqui apresentando para vocês certo a partir daí o que é que nós temos temos então um contexto de dívida assumida acumulada de 2019 temos a necessidade de um gasto urgente na rede elétrica da universidade temos uma redução orçamentária nominal de um ano para o outro não foi nem se o orçamento ficasse o mesmo já seria redução por causa da inflação a gente de fato tem uma redução nominal e temos uma iminente possibilidade de corte orçamentário nesse momento essa é a nossa realidade e a gente se for fazer um plano de retomada com acesso a internet a todos os estudantes isso pode implicar uma série de gastos também a gente tem que mensurar o que é que nós podemos fazer diante dessa situação identificar os possíveis gastos para o momento que demandaria uma série de mapeamentos esse mapeamento tem que vir de um planejamento articulado sobre a nossa situação real primeiro o mapeamento da demanda real e aí fica aqui para a discussão nesse consumo um possível envolvimento das coordenações de curso nesse sentido eu tenho notícia de algumas coordenações de curso que de fato mapearam o estado socioeconômico dos seus alunos aqueles que tem acesso aqueles que não tem acesso conseguiram fazer algo refinado fica a sugestão de que isso seja feito de que esses dilemas sejam abraçados por esse conselho no sentido que a gente precisa conhecer bastante a realidade dos nossos alunos e essa responsabilidade deve ser compartilhada com os coordenadores de curso que é quem está mais próximo dos alunos para fazer um levantamento efetivo e não só por amostra uma vez que qualquer amostra também seria feita pela própria internet uma decisão sobre o tipo de ação e retorno a ser adotado pela universidade ou seja se vamos fazer um retorno parcial se vamos fazer ensino remoto se vai fazer ensino um retorno gradual de atividades presenciais ou não que depende de uma série de indicadores de saúde daí a presença do comitê COVID da professora Raquel do comitê COVID aqui nesse momento porque todas essas decisões são balizadas pela conjuntura e pelo contexto da universidade então o primeiro passo para um bom planejamento é o bom conhecimento da nossa realidade e aí é importante que a toda comunidade que está dentro se envolva nesse conhecimento do levantamento dessas nossas necessidades certo e aí a partir daí a partir do conhecimento dessa realidade uma discussão de um possível plano de retomada seja ela remota semipresencial ou presencial e aí fica aqui para a gente enquanto gestão a possibilidade de desenhar novas alternativas ou seja uma vez conhecida a demanda a gente vai ter que identificar formas de engenharia de remanejo orçamentário de engenharia contratual de articulação contra as IFES para baixar preços de aquisições ou seja toda a criatividade nacional que tiver no nosso alcance a gente já vem fazendo muito no decorrer da pandemia esforço para captar esforço de gestão orçamentária um esforço absurdo para a gente conseguir resolver parte dos nossos problemas orçamentários que é um dos principais problemas da universidade pública e aí a partir daí a gente lança a mão de toda a criatividade nacional então são essas essas as diretrizes para o momento os encaminhamentos vão depender de mais reuniões mais discussão mais deliberação desse conselho feito o cenário e a conjuntura orçamentária trago aqui um esforço para a gente começar a pensar num possível plano de retomada na forma dele certo? é só um desenho vocês notam que não está na forma de apresentação justamente porque não é nada acabado é só um esqueleto embrionário para que seja colocado para a comunidade acadêmica para que aí sim a comunidade acadêmica comece a discutir são só rabiscos e esboços que a gente tem para apresentar nesse momento não sei se vocês estão com a tela que vocês estão visualizando agora estão deixa eu aumentar deixa eu aumentar estão visualizando o plano de retomada está visualizando? é um delay mas vai chegar não vai chegar é só um delay já visualizam o plano de retomada que quando muda a tela mudou ou não? deixa eu sim, já visualizo já visualizam? pronto, já já? ok esses são apontamentos para um possível plano de retomada embora a gente tenha possível detalhamento melhor sobre o ponto de vista do planejamento eu vou trazer aqui só diretrizes preliminares uma possível metodologia o que seria primeiro a gente estabelecer um cronograma de elaboração da discussão do plano de retomada ou seja seria fica com sugestão a gente estabelecer o que? olha no próximo mês ou nos próximos meses a gente vai ter essa pauta aqui para amadurecer a discussão uma metáfora que a gente ouvi falar internamente na gestão muito importante a gente levou quase um mês para conseguir desligar as engrenagens da universidade sob o ponto de vista da atuação presencial o resto está tudo ativo como vocês viram o professor Helder demonstrou aí tem muita atividade sendo feita coloca como? na tela não foi peraí não foi mas eu não sei como só um minuto gente que me parece que não está aparecendo não é para vocês? deixa o professor Renato oi enquanto você tenta colocar na tela esse encaminhamento está parado na minha tela está parada a identificação de possíveis gastos para um momento tá isso seria possível compartilhar comigo a apresentação novamente para poder tirar essa e botar outra não aparece mais aqui a apresentação está no Renato está no Renato está no Rodarte voltou para você deixa o Renato enquanto você está fazendo a pilote aí do documento eu queria pedir a gentileza dos conselheiros nós já estamos com meio dia e 37 minutos extrapolamos o nosso horário regulamentar eu queria pedir a gentileza para os conselheiros para prorrogar esse período por mais meia hora a partir de agora eu gostaria de pedir os conselheiros que estiverem favoráveis que se manifestem aí no 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 site de bate-papo só os conselheiros por gentileza Renato agora chegou a tela para mim aqui então já tem uma maioria dos conselheiros estendendo por meia hora agora são 12 e 37 a gente vai até 1 e 7 ok obrigado Renato ok vou seguir então caso alguém tenha dúvida é só falar o microfone então pessoal apontamentos para um possível plano de retomada enquanto metodologia para iniciar isso aqui são esboços como eu vinha dizendo somente um esboço para a gente amadurecer conjuntamente que é sinalizar à comunidade acadêmica o tempo de maturação da decisão de implementação ou seja nós estamos num contexto de extrema incerteza de extrema instabilidade aprofundado também por oscilações na própria pasta do Ministério da Educação e acho que um dos pontos que a gente tem que fazer para a comunidade acadêmica para os nossos estudantes para os demais professores que não estão nesse conselho é estabilizar expectativas e uma da principal forma da gente estabilizar expectativas e fazer um processo decisório mais acertado possível é estabelecer um cronograma de decisão ou seja com as pautas a agenda desse mês é vamos discutir esse ponto tal dia esse tal dia a gente vai ter um processo desenhar o processo sobre o qual a gente vai decidir porque a complexidade de tomada dessa tomada de decisão é muito grande e aí portanto elencar estágios de decisão de implementação inclusive estágios de retomada certo? eu tenho aqui alguns estágios de possível retomada semipresencial mas a gente não vai entrar hoje como algumas universidades na Europa estão utilizando como algumas prefeituras e municípios que estão com baixa de casa estão utilizando que é toda questão de volta gradual mas antes a gente ainda precisa amadurecer muito mais a gente ainda está na discussão de possibilidade de amadurecer ensino remoto o presencial ainda fica para uma agenda a posteriori e aí essas possíveis etapas na composição setorial do plano de retomada seria um benchmarking de outros planos e protocolos em países cuja incidência seja anterior ou seja primeiro para a gente não reinventar a roda levantar o que está sendo feito em outros lugares outras universidades no Brasil e no mundo pesquisar pesquisas para obtenção de informações sobre a realidade local boa parte foi apresentada aqui pela professora Raquel mas a gente precisa de um levantamento específico da nossa realidade compreender e essa pesquisa pode muito sobre a realidade dos nossos alunos especificamente pode contar com os nossos coordenadores enquanto a gestão superior tem um escopo de mais de 27 mil alunos para trabalhar o coordenador depende do curso dele ele tem 150 200 alunos ele consegue ter mais proximidade para captar demanda real no atual contexto dos nossos alunos é importante isso a discussão pelos diretores em suas respectivas unidades seria um ponto também a partir daí a criação de GTs por área com um escopo básico definido ou seja com poucas pessoas por área na verdade para concentrar trabalho mas muitos GTs que a gente possa abarcar toda a complexidade e toda a comunidade acadêmica que possa estar representada nesses GTs a elaboração dos planejamentos efetivamente propriamente dita setorial uma fase de integração entre esses diversos planos ou seja um corpo único com o GT central responsável por agregar todas as demandas vindas das diversas áreas a aprovação naturalmente pelo com o TCOVID pois cientificamente a gente tem que ter a chancela sobre a pertinência do plano especialmente se for para o presencial no seu ponto de vista presencial a submissão ao consumo e a publicação a adequação normativa a essas diretrizes porque toda a ação nesse momento perpassa uma série de adequações normativas portarias o que mais for necessário resoluções do consumo posteriormente a sua implementação o monitoramento dessas diretrizes estabelecidas como estamos indo nada impede que a implementação de um plano possa haver um passo atrás olha essa iniciativa não foi boa vamos voltar na abertura presencial mais ainda se subir os indicadores de COVID você volta a fase 1 fase 2 fase 3 e a atualização contínua dos planos e métodos lembrando que o monitoramento disso acreditamos que vai ser uma constante na universidade não vai deixar de existir mesmo que a gente tenha vacina para COVID o monitoramento desse tipo de situação vai passar a ser uma constante no cotidiano das pessoas não vai ser diferente na universidade e aí uma atuação por áreas temáticas fica aqui também sugestões isso está aqui de modo embrionário para ser amadurecido os GTs integrados debruçados sobre campos específicos de atuação com objetivos definidos ou seja cada GT com um objetivo definido e o seu escopo de atuação definido um pouco o que a gente faz com pesquisa mesmo e aí a gente teria monitoramento um GT para trabalhar indicadores externos o quadro pandêmico como é que se comporta quais as exigências do que está vindo de fora monitoramento da situação no estado um GT acadêmico com suas subdivisões um GT de pessoal tanto para servidores como para terceirizados que o regime é outro tem uma série de implicações a serem observadas um GT de infraestrutura um GT de tecnologia tanto do seu ponto de vista administrativo que a gente tem uma série de desafios para ampliar a nossa rede ampliar a necessidade de investimento no NTI que é algo iminente que a gente já foi apreciado pelo Comitê de Governança inclusive a gente precisa de investimento em tecnologia para superar essa fase e também de tecnologia do seu ponto de vista acadêmico do ensino remoto tem uma série de coisas treinamentos para fazer suporte de internet toda a questão da gestão tecnológica disso transporte saúde gestão de ritos medida de precaução e monitoramento e eu não poderia deixar de colocar aqui também um GT para trabalhar isso do ponto de vista financeiro o papel da Progencia fica bastante destacado nesse sentido todas as medidas implicam gastos em todos os casos a gente tem que fazer a mensuração das nossas oportunidades e ampliar a nossa capacidade de captação a gente tem conseguido captar tem atuado a universidade tem atuado fortemente no combate ao covid boa parte dos exames feitos hoje pelo estado grande parte a maior parte hoje é feita pela universidade os projetos estão ativos a gente tem produzido tem conseguido manter alguns laboratórios ativos dando assistência à população alagoana e a gente tem que aprofundar isso também nesse escopo do processo que eu vi para cada área temática interessante seria muito embora cada área temática tenha concretamente suas peculiaridades seria um detalhamento homogêneo para a gente poder fazer mais ou menos homogêneo ao menos enquanto a forma para a gente poder fazer um plano único de retomada seja ela remota semipresencial ou presencial então a gente tem um escopo único de organização das informações até para não confundir a comunidade acadêmica e fica aí o barema básico de planejamento bem básico bem simples sem complexificar para além do necessário de objetivos metas indicadores ações responsáveis os prazos para cada uma das metas e as observações aqui portanto são as linhas gerais que a gente tem tem mais algumas coisas escritas sobre os possíveis etapas no planejamento tem uma série de outros adentros mas acho que para o momento de hoje o que cabe é basicamente a gente falar isso aqui certo o nosso contexto orçamentário o contexto que a gente está vivendo as dificuldades que nós temos perante a diversidade presente e a possibilidade de diretriz para planejamento e a falta de discussão que a gente vai ter pela frente a partir de hoje bom, fica aqui algumas contribuições a gente está aberto a sugestões perfeito obrigado professor Renato pela apresentação só para mais uma vez lembrar de enviar essa apresentação Renato para Thais para ela divulgar para todos os conselheiros também tal qual a gente vai fazer com a apresentação do professor Helder tal qual a gente vai fazer com a apresentação da professora Raquel também por gentileza eu só queria fazer mais um comentário aí Renato eu estou muito preocupado com essa situação você levantou aí toda uma proposta de planejamento macro e acho que não tem muito do que fugir aí tirando os detalhes pequenos aí que tem que ser corrigidos mas é importante que a gente tenha muita clareza do momento de incerteza que a gente está vivendo um momento de incerteza constante e a gente não pode nunca deixar de considerar as possibilidades de ir e voltar nessas decisões até como está acontecendo por exemplo a gente vê o caso típico lá da China e da Coreia que passaram pela pela Covid logo no começo do ano em que as atividades começam voltam atrás começam voltam atrás e eu tenho uma particular preocupação com relação ao presencial o presencial vai ser muito complexo em algumas unidades acadêmicas a situação vai ser muito crítica por exemplo lá na odontologia estou tomando só como exemplo aqui na odontologia a gente vai ter que ter um sistema de triagem para o paciente que vai ser atendido na aula prática então o grau de complexidade dessa questão do retorno presencial é muito maior do que simples volta às aulas e isso tudo vai ter que ser considerado nesse planejamento de retorno e logicamente eu pedi a gentileza para o professor Renato de fazer essa apresentação da situação do financeiro isso tudo implica em despesa extra aquilo que a gente não tinha planejado por exemplo se a gente tem que providenciar uma quantidade enorme de EPI para determinadas atividades isso vai ter um custo financeiro excelente e a gente vai ter que planejar isso eu queria pedir a gentileza na sequência seguindo a nossa pauta da apresentação do fal que fez as oitivas com as várias unidades acadêmicas a professora Sandra Lira já está aí presente conosco Sandra você vai apresentar no caso você vai apresentar só de forma oral ou em eu vou fazer para ficar mais rápido eu vou fazer a leitura do texto e eu coloquei aqui o link porque ele já foi publicado agora pela manhã na página da Adufal então depois os conselheiros podem tratar isso com mais detalhes perfeito obrigado professora obrigada bom dia porque a gente ainda não almoçou então ainda é bom dia aos conselheiros e conselheiras representantes da comunidade universitária a Adufal realizou durante este mês de junho um conjunto de seis plenárias por áreas para que nós pudéssemos fazer essa escuta de quais são as demandas e as questões do setor docente então nós estamos publicando a partir de hoje o relatório para trazer o consune onde nós temos levantamento de questões e também proposições então durante as seis plenárias sistematizamos as seguintes questões questões gerais e comuns para o planejamento da retomada de atividades quando as autoridades sanitárias assim o recomendarem então nesses itens nós temos considerar as instalações das salas de aulas da UFAL que não ofertam condições de conforto ambiental com ventilação natural e arejamento espaço para manutenção da distância mínima de um metro e meio entre estudantes e professores o que dificulta um retorno à convivência tida como normal antes da pandemia e por isso são um obstáculo a ser tratado no planejamento institucional item 2 a atual organização das turmas na UFAL há muitas turmas com um grande número de estudantes em espaços físicos inadequados para as recomendações de evitar aglomerações em ambientes confinados há uma diversidade de atividades curriculares obrigatórias de natureza prática aulas de campo práticas de laboratórios estádios em ambientes externos e em contato direto com pessoas e para todas essas serão necessários protocolos de biossegurança que devem ser construídos para proteção de estudantes professores funcionários e o público usuário dos serviços internos e externos da UFAL e das instituições e entidades onde tais atividades devem acontecer considerações sobre as condições para o trabalho remoto docente na área de ensino esse é um ponto importante primeiro o registro que o trabalho remoto já está acontecendo porém apresenta várias precariedades que devem ser repensadas então quais são as demandas infraestrutura e plataformas para o funcionamento dos sistemas online tanto administrativos como acadêmicos a instituição precisa se preparar para garantir que todos e todas que compõem o corpo discente docente técnico administrativo poderão utilizar de forma intensa e simultânea os ambientes virtuais com qualidade isso que a gente está vivenciando aqui as dificuldades de acesso elas precisam ser minimizadas diante do quadro de emergência posto pela pandemia faz necessário o uso de instrumentos proporcionados pelas tecnologias da informação e comunicação softwares de ensino simuladores para treinamentos de habilidades específicas acesso a servos digitais especializados mídias sociais e a combinação de atividades à distância com atividades presenciais entretanto é fundamental o planejamento adequado que assegure que nenhum estudante e nenhuma estudante será excluído ou excluída do processo e principalmente que o uso dessas ferramentas digitais não significa que os cursos serão transformados para a modalidade EAD trabalho e ensino remoto não são o mesmo que educação à distância então essa clareza conceitual é fundamental para tratarmos esse momento de excepcionalidade acessibilidade e inclusão digital com isonomia para todos e todas integrantes da comunidade universitária é uma premissa sine qua non isso exige um levantamento preciso uma busca ativa identificando cada pessoa e suas demandas para que o planejamento contemple os investimentos necessários em acesso a equipamentos e internet há estudantes que não tem acesso a alguma internet porque mora em zona rural e mesmo os que tem acesso a internet não dispõe de pacotes de dados que dê condições para baixar arquivos e materiais de estudos ou a internet não está disponível em todos os horários esse levantamento deve se estender ao corpo docente pois nem todos tem equipamentos softwares e internet suficiente para a nova demanda de organizar aulas e atividade didática no formato online então essas são questões assim muito relevantes para nós esse levantamento que deve se estender ao corpo docente também deve abarcar o corpo técnico administrativo registre-se que as coordenações de cursos estão realizando esforços para realizar levantamentos contactar e conversar com os estudantes mas não estão encontrando muitas vezes esses estudantes há muitas dificuldades operacionais e mesmo assim diante da ausência de uma metodologia unificada as informações coletadas não são cooperáveis o que inviabiliza um diagnóstico da instituição como um tudo há que se priorizar no tema acessibilidade a formação continuada de docentes para o uso dessas novas tecnologias assim como a ênfase na formação didática dos docentes da instituição ou seja a formação não deve se dar apenas para o manejo de tecnologias mas para a autonomia didática pedagógica dos docentes no desenvolvimento do projeto pedagógico do curso é necessário também disponibilizar uma assessoria continuada aos docentes para o uso de softwares edição de textos podcast plataformas etc visto que estamos todos em processo de aprendizagem e adaptação as atividades de ensino realizadas por professores e estudantes em suas residências ainda que sejam solucionadas as condições materiais de acesso tecnológico tem limitações importantes porque se dão no espaço privado e interferem na dinâmica familiar as pessoas tem crianças também ensino online confinadas e demandando atenção dos pais as pessoas tem idosos que precisam de atenção e cuidados especiais as pessoas tem trabalho doméstico a realizar principalmente nesse contexto da pandemia que exige uma intensidade dos cuidados de limpeza e manutenção das residências muito maior com muito maiores preocupações então é fundamental considerar que este é um período excepcional onde as pessoas vivem um processo de grande tensão psíquica lidando com doença angústia medo e luto e que produzem efeitos negativos na saúde mental coletiva assim os critérios de produtividade e avaliação precisam ser revistos e adequados à luz da emergência que a pandemia coloca para o exercício da docência seja nas atividades de pesquisa e produção científica seja nas atividades de extensão e ensino ainda que as atividades remotas de ensino sejam organizadas e implementadas o período de excepcionalidade não pode ser relativizado há que se considerar o perfil socioeconômico dos estudantes da UFAL em sua maioria de baixa renda o mapeamento e as condições sobre as condições psicossociais da comunidade universitária são essenciais para o planejamento de uma retomada com fases de transição a serem previstas um outro item importante é que as atividades de ensino mediadas pelas tecnologias exigem um tempo muito maior de horas atividades de preparação a regulação da carga horária docente na instituição precisa reconhecer a hora atividade que foi recentemente validada pelo Supremo Tribunal Federal e nesse sentido é importante evitar a sobrecarga de horas de trabalho e a precarização da docência a retomada e a reorganização das atividades de ensino devem atender também as especificidades das demandas dos estudantes as questões dos estudantes concluintes aqueles com períodos de integralização a vencer ou vencido durante a pandemia outro aspecto importante é que quando a suspensão das aulas e do calendário acadêmico a UFAL ainda estava em processo de conclusão dos reajustes de matrículas e outros procedimentos de organização de admissão e organização de turnos um novo calendário acadêmico quando aprovado deve assegurar direitos e prazos interrompidos não contabilizando a fase de suspensão das atividades acadêmicas em prejuízo dos estudantes da mesma forma prazos administrativos para os servidores técnicos administrativos e docentes devem considerar essa etapa de suspensão e excepcionalidade da pandemia não contando em período esse período em prejuízo de servidores dentro de processos administrativos o outro tema fundamental é a biossegurança de toda a comunidade universitária que é um tema prioritário para pensarmos a retomada das atividades de ensino então a proposta é que a UFAO deve criar uma comissão geral de biossegurança para pensar a instituição como um todo e a criação de protocolos adequados a cada área e tipos de demandas priorizar a situação dos docentes que compõem o chamado grupo de risco da pandemia pessoas idosas ou com comorbidades essas pessoas devem ser mapeadas e protocolos específicos de biossegurança devem ser construídos para reduzir seus riscos no exercício da docência criar uma comissão de biossegurança específica para a área de saúde vinculada e a de biossegurança específicas de biossegurança Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto